Perfeito, então, boa noite a todos e todas que nos veem, nos assistem, né? Quero agradecer ao meu querido amigo Dari Kraen, a Ludmila Abílio, né? Queridos amigos, querido amigo, querida amiga, né? Faço com prazer essa atividade, né? Eu estava há pouco dizendo para o Dari, e nós temos que ter, do meu ponto de vista, aliás, eu sou o único responsável pelas coisas que eu vou falar aqui, por suposto, né? Então, desde já, nós temos que usar com muita parcimônia, em condições normais, esse mundo digital. Entre as tragédias que o cenário nos apresenta, entre tantas, né? Uma delas é nos converter em espécie de indivíduo coisificado, maquínico, digitalizado, isolado do mundo real, imaginando que o virtual é real como, de fato, é a vida cotidiana. E ela não é assim. Mas acho que há outra coisa importante também, que é a seguinte, quer dizer, nós estamos num período em que este é praticamente o único modo de se comunicar com o mundo, né? Com os nossos amigos, nossos colegas, nossos alunos, nossas alunas, nossos militantes sociais, enfim. Tanto no país, quanto fora do país, e acho que foi muito importante, por um lado, para, eu vou dizer assim, as esquerdas, no sentido amplo, intelectuais, pesquisadores, movimentos sociais, sindicatos, partidos, etc., né? De modo que a gente pudesse aprender a trabalhar com esse instrumento. Eu brinco que há quatro meses atrás, eu, para mim, uma live era uma completa abstração, entende? Eu me perguntava, mas como é que pode, eu estou aqui no meu canto da minha casa e está todo mundo vendo, como é que eu pego esse sistema? E desde março, quando a gente estancou e entramos num processo de quarentena, que eu acho que já fiz perto de uma centena de lives, mais ou menos isso. E aprendi, tá certo? Eu que não sabia nem como é que, nem imaginava, era muito abstrato para mim, pode imaginar, era muito abstrato esse, o fetiche da máquina, digamos, era um pouco incompreensível para mim. E as esquerdas, Lato Senso, intelectuais, militantes, sindicatos, partidos, grupos, tudo, nós aprendemos a usar isso, de tal modo que nós fizemos esta ferramenta ter um sentido social, crítico e mesmo político. E eu digo isso porque há pouco eu fiz a minha enorme restrição a que esta coisa possa se generalizar na universidade. se isso viesse ou vier a acontecer, acho que nós estaríamos cometendo um erro gravíssimo, porque não há ensino, não há formação, não há pedagogia, não há, digamos, um processo de interação e de aprendizado se não tiver, digamos, o mundo presencial. Segundo, eu queria dizer, Aldaria Ludmila, já comentei quando estávamos falando aqui, que eu achei o título muito interessante, muito provocativo, Mundo do Trabalho, Pandemônio e Pandemia. Ou podia ser Mundo do Trabalho, Pandemia e Pandemônio. O pandemônio, acho que nem todo mundo sabe, e eu fui mexer um pouco, puxa, onde está a origem desta palavra? Ela foi uma criação do grande poeta inglês, o Milton, John Milton, que, aliás, o Marx cita naquele conhecidíssimo, espetacular capítulo do Marx, que é chamado Capítulo VI, o Inédito, ao citar exemplo, como um trabalho considerado improdutivo para o capital, pode tornar-se, sob outras condições, um trabalho produtivo para o capital, ou seja, gerador de mais-valia, ou seja, produtivo para o capital, não para a humanidade. O Marx cita, entre vários outros exemplos, ele cita o caso do Lost Paradise, onde o Milton, digamos assim, cria literariamente esta figura do pandemônio. Quer dizer, ele está se referindo ao mundo, ao inferno, está certo? E os comandantes, os grupamentos, os dirigentes desse inferno. E para pensar, digamos assim, a pandemia, há uma conexão muito profunda entre essas duas palavras. Eu publiquei, faz três, quatro semanas, um pequeno livro, um e-book, chamado Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado, onde eu não tinha me ocorrido esta ideia, senão eu teria certamente usado Pandemônio e Pandemia. Mas, nesse livro que eu vou um pouco, é um pequeno livro, são 50 páginas, é um e-book, que eu escrevi sob convite da editora, da Boitempo. Aliás, faço um parênteses, o livro não é gratuito, mas os ganhos desse e-book, toda a coleção Pandemia e Capital, que foi organizada pela editora Boitempo, tem uma, acho que convidou oito ou dez autores para escrever neste livro, nessa coletânea. Nos casos dos e-books, todos eles, os ganhos, eventuais lucros ou ganhos, inclusive os do autor ou da autora, dos autores, ele é doado, será doado para o MTST, está certo? De São Paulo, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O que me deixa muito tranquilo de falar do livrinho, espero modestamente contribuir. vocês são capazes de imaginar o que é a vida infernal hoje de uma família de trabalhadores e trabalhadoras sem teto em São Paulo ou no país ou em qualquer outra parte do mundo. Eu tenho visto algumas fotografias que são brutais de famílias jovens, casais de 20 e poucos anos que tiveram que sair das suas casas alugadas por falta de recurso para pagar, então se transferiram, levaram o carrinho de bebê, está certo? Junto com as suas trouxas, para poder morar no centro da cidade. Não é possível. E, Dari, para não começar num plano muito literário ou só literário, eu vou brincar com você e com a Ludmila, está certo? Eu tenho falado isso algumas vezes, e com você eu tenho muito, me fico muito à vontade, com a Ludmila também, porque você sabe que a nossa relação aqui na Unicamp é especial. Desde que você veio para o CESIT, e antes o mesmo valia para o meu querido amigo Márcio Posh, que nós estreitamos um laço muito forte, porque existia no passado uma espécie de muro que separava o Ocidente do Oriente, se pudéssemos metaforicamente brincar. E você e nós, podemos dizer assim, mais Márcio e outros colegas, demolimos esse muro, de tal modo que a nossa relação é muito especial. Mas o que eu ia dizer é que eu, é uma confissão aqui, está certo? de juventude, eu sou um amante da Jovem Guarda, entende? Eu não perdia um show da Jovem Guarda por uma situação muito especial. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, etc. E eu ia sempre que podia, que tinha condições de ganhar um ingresso, que o pai de um colega meu era curador de menores, então ele tinha um número, ele tinha um ingresso especial, que ele sempre ia os filhos, ou os amigos dos filhos, eu era muito jovem, sou com 13, 14 anos, eu ia assistir na Teatro Record, na TV Record, no Teatro Record, na Avenida Consolação, o show do Roberto Carlos. E tinha a nossa Vanderleia, que todo mundo aqui já viu alguma vez na vida, pelo menos, o Dari, certamente, muitas vezes, a Ludmila não posso falar tanto, porque nós estamos numa escadinha aqui, de gerações. E a Vanderleia tinha uma música que era mais ou menos assim, ela falava, ela queria casar e tal, e tinha algum problema, e no momento ela falava, senhor juiz, por favor, fale agora. E eu tenho brincado, eu, nessa altura da vida e do campeonato, Dari, senhor juiz, fale agora, entendeu? It's now or never, sabe aquela coisa inglesa? Ou a gente fala agora, ou depois a gente não sabe. E é com esse espírito que eu vou fazer essa minha apresentação. não será uma aula formal acadêmica, embora eu vá tentar fazê-la o mais possível, mas só um louco, só um louco pode fazer uma coisa formal e bonitinha, e com citações, e com notas de rodapé, quando o mundo, a nosso entorno, está sendo destroçado. Eu, particularmente, sofri a semana passada, retrasado, uma tristeza muito especial e familiar. Então, o mundo está, digamos, o mundo que nos circunda é pandêmico, está certo? E é marcado por um certo tipo de pandemônio. O que significa isso? Eu vou dar quatro ou cinco ideias, quando bater aqui nos 40, 50 minutos, eu paro, e aí a gente aprofunda estas e outras. A primeira coisa, e eu vou tomar muito esse e-book como referência, e os trabalhos anteriores, nesse período também, eu tive a oportunidade de fazer muito, escrever vários artigos, entrevistas, e talvez, isso deve ter acontecido com vocês dois também, esta quarentena nos obrigou, nos deu algo que eu não tinha há muitas décadas. Eu não tinha há muitas décadas, que é o tempo para refletir com alguma calma, o tempo para pensar no mundo, nas coisas das pesquisas, nos estudos, no que nós vamos ter pela frente, o que estamos passando agora. E a primeira ideia que eu quero, então, apresentar aqui é uma coisa que me parece óbvia, mas não sei se ela é tão óbvia assim para o conjunto, para a totalidade, não só dos alunos e das alunas que nos assistem, mas também da juventude, que eu poderia sintetizar assim. A pandemia que nós estamos vivendo não é um fenômeno, digamos assim, da natureza, não é? Ela não é um fenômeno da natureza que, de repente, desestrutura o mundo, como se um vírus estranho entrasse. essa é a leitura trumpista, por exemplo, que cultua e a sua aberração nativa brasileira, o seu símile nativo, como se a natureza fosse incontrolável por si só e, portanto, nós tivemos a infelicidade de termos um vírus nos atingindo. Não. A primeira ideia, então, que eu vou apresentar, depois a gente discute, é que o sistema que nós vivemos, o sistema de metabolismo social do capital, ele é destrutivo, incontrolável, de tal modo que a pandemia é muito mais uma consequência desse sistema metabólico da destruição, da produção destrutiva, não da produção da destruição produtiva, da produção destrutiva, o inverso do que falava Schumpeter, portanto, de tal modo que o sistema do capital, esse sistema de metabolismo social do capital, o que é o metabolismo social do capital? Uma ideia que aparece no Marx, no capital, uma ideia espetacular, quando ele está falando do capital como um sistema, ele faz uma metáfora com o corpo humano, e que, em particular, o Stephen Mesarus aprofundou com muita profundidade, e, muito recentemente, eu fiquei muito contente de ver na Universidade de Londres, em novembro do ano passado, o Koei Saito, um jovem pesquisador filósofo marxista japonês, de muita competência apresentar uma conferência em Londres, lindíssima, e foi preciso que em Osaka alguém percebesse a importância dessa categoria e dessa conceitualização, e fez uma apresentação, e ele tem trabalhado com esta categoria nos seus textos mais recentes, acabou de sair um artigo de Koei Saito na revista histórica O Materialismo, que trata exatamente deste ponto, foi a conferência que ele apresentou quando ele ganhou o prêmio Isaac Doit no ano passado. Por que que esse sistema, então, por que que a pandemia é uma consequência deste sistema? Porque esse sistema é pautado pela letalidade. O sistema de metabolismo, agora eu vou usar a minha leitura, e a minha interpretação, e a minha criação em cima disso. O sistema de metabolismo antissocial do capital, ele só pode se desenvolver no nosso tempo, ou, se preferirem, o sistema global do capital, que é mais amplo do que o capitalismo, mas isso a gente deixa para o debate, ou pode ser encontrado lá, essa diferenciação indicada nesse meu e-book, ele só pode se reproduzir no nosso tempo, destruindo força humana de trabalho em escala, está certo? absolutamente enorme, e ele só pode continuar se desenvolvendo, destruindo a natureza. Eu não, assim, posso dar dois exemplos desse segundo ponto, que eu não vou poder, primeiro, porque eu não tenho competência para falar dele com o cuidado que eu gostaria de ter, mas vou dar dois exemplos elementares, que eu aprendi com os infectologistas. Quer dizer, quando você tem um sistema de aquecimento global e as geleiras derretem, vírus que estavam lá sedimentados há séculos estão voando e encontram condições mais favoráveis de temperatura para uma proliferação absoluta pelo mundo. E o mesmo ocorre, para citar um exemplo brasileiro, já que aqui nós não temos geleiras no nosso entorno, das queimadas. Quando você tem um processo de destruição da floresta amazônica ou da floresta brasileira, tanto no norte Amazonas como no centro-oeste, e essas queimadas se expandem de modo completamente descontrolado, você arrebenta com o sistema ambiental, você arrebenta, digamos assim, com aquele processo natural de seleção dos bichos, aí você tem uma imensidão de vírus que se esparramam por várias partes do país e para outros países e continentes. se isso não bastasse, eu cito um terceiro exemplo, esse computador aqui, esse celular que eu estou cronometrando aqui a minha fala, tá? Ele é bonitinho, moderno, avançado, devo dizer que eu não comprei, eu ganhei, tá certo? Por mais que eu saiba fazer 5% do que ele me oferece, 5% do que ele me oferece, tem 90% ou 95%, porque eu não sabia, para a minha companheira que me ensinou outro dia, que eu posso medir a minha oxigenação consultando aí um programa que tem aí dentro. Então, a primeira coisa que você vai preocupar, mede aí a tua oxigenação e se tiver tanto para cima, tá legal. Então, eu aprendi, tá certo? Porque eu não tinha a menor ideia. Como ele, não sei por que comando que eu dei, que todo dia ele fica falando que eu não atingi a minha meta de caminhar 6 mil passos. Eu devo dizer que eu odeio essa palavra, porque a meta, ela tem hoje um sentido tão destrutivo, nós devemos, eu vou falar disso depois, nós vemos uma era em que o sentido etimológico, autêntico das palavras foi completamente desvirtuado pelo léxico do capital, que subverte até a etimologia das palavras, mas eu sei aqui que hoje eu andei muito menos do que seria o razoável para andar, porque ele tem um comando que ele nos, mesmo que eu, digamos, não faça a pergunta, ele está programado de um jeito que ele aparece, acho que a partir do momento que eu fiz o primeiro teste lá da oxigenação, ele apareceu. Pois, muito bem, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que eu cuide bem desse celular, tá certo? Por mais que eu cuide bem desse celular, ele está se tornando obsoleto num curtíssimo espaço de tempo. Então, nós estamos num mundo onde, quão mais a chamada qualidade total se desenvolve com os produtos, automóveis, celulares, eletroeletrônicos, tá certo? Tudo, tudo mais. Quão mais qualidade total os produtos têm, menor tem que ser o seu tempo de vida útil. Bom, então, menor tem que ter, por isso que eu não vou aguentar esse, ele vai se tornar obsoleto, daqui a pouco ele vai começar a travar, por mais que eu tome cuidado com esse celular. Como eu me lembro quando eu era muito jovem, nos anos 60, menino, começando o primário, um carro podia durar 20, 30 anos, bastava você conservar. Bom, qual é o tempo de média de um carro hoje, mundial? É o menor possível. É por isso que quando a gente sofre qualquer acidente, o carro tem pequenas avarias, imediatamente vem o seguro e diz, deu perda total, porque se você for repor peça por peça, é impossível, mas não era para ser impossível, era para ser razoável, é que o sistema é em si e por si destrutivo. E a natureza, orgânica e inorgânica, assim como a natureza humana, são as duas partes absolutamente conectadas e intrínsecas a esse sistema de metabolismo social do capital. E ele só pode se reproduzir destruindo, de tal modo que a pandemia é uma expressão do que eu chamo nesse e-book do capitalismo virótico. Quer dizer, nós tínhamos um capitalismo tóxico e agora nós temos um capitalismo virótico ou pandêmico. Está certo? Portanto, por isso, a ideia do título que vocês deram, que é muito interessante. é a pandemia que, de algum modo, é a expressão, é a criação de um pandemônio. Está certo? E o pandemônio, na figura poética e literária do Milton, são os dirigentes do inferno, são os diabos, entende? O alto comando do inferno. Não entende? se assim é. Está certo? E eu não estou... De novo, viu, Daria? Aquela coisa da Wanderleia. Senhor juiz, por favor, fale agora. Está certo? Eu acho que estou absolutamente convencido disso e gozado que fazer esse livrinho para mim foi importante, porque, no primeiro momento, eu recusei fazer. não, não, não vou fazer, como a minha querida amiga da Boitempo, a Ivana, me deu um prazo para pensar e tal. Enfim. Mas, a hora que eu comecei a laborar nesse trabalho, eu percebi que ele me ajudou a fazer algumas conexões que eu não tinha tido ou não tinha conseguido fazer até então, eu não tinha sequer pensado em detalhe nisso. E há o caráter letal do capitalismo pandêmico ou virótico se mostra quando nós entramos no trabalho. E aí, a gente entra num segundo problema muito importante, está certo? Que é o seguinte, o des, entre parênteses, o desvalor do trabalho. O trabalho é uma categoria tão espetacularmente rica, bom, estou completamente em desacordo, está certo? com toda essa intelectualidade forânia e nativa, que aqui tem muito repetidor, que disse que o trabalho não tinha mais nenhuma relevância. Por favor. Eles agora devem estar completamente perguntando, mamãe, onde eu errei? Há um desvalor do trabalho, porque há uma dialética muito profunda quando você trabalha com a noção ampla de trabalho. Porque, ao mesmo tempo que o trabalho é uma atividade vital, imprescindível, e nós estamos vendo agora. Nós aprendemos muito com a pandemia. Uma delas é o valor que o trabalho doméstico, no sentido amplo, tem. Está certo? E vital. Como nós estávamos acostumados com uma sociedade escravista, escravocrata, senhorial, e será sempre delegado full-time ou part-time para alguém que nos ajudava. Agora nós percebemos a importância, assim como mutates, mutantes, a importância que tem os entregadores sem o qual, ou os quais, nós, entregadores e entregadoras, a prevalência aí é fortemente masculina, neste caso particular, desta categoria, sem o qual nós não teríamos como pedir, está certo? suporte para alimentação quando não temos em casa ou para entrega de qualquer produto, qualquer produto que nós compramos hoje pela via digital, um trabalhador, está certo? Virá a entregá-lo e mostra a importância dele. Aliás, eu vou voltar a falar isso depois, mas deixo registrado aqui, porque às vezes a gente fala, vou falar depois e esquece. No plano filme, há uma massa imensa de trabalhos importantes sobre isso. Talvez o mais contundente é do nosso querido Ken Lout, esse mestre do cinema, do drama social. Yes, we missed you. Tem um nome que não é bem uma tradução brasileira, tem uma adaptação, como é que chama? Nós estamos aqui. Isto. Para quem não assistiu... Você não estava aqui. Você não estava aqui. Aqui não é uma tradução, como se vê. A turma assistiu de casa. A indústria cultural, quando não tem um nome que lhes agrada, ela inventa outro. Mas não importa. A turma assistiu. A gente usou aqui, a turma assistiu aqui no começo do semestre. Isso. Então é isso. Lembra daquela primeira cena? O novo patrão diz que não é patrão e diz que o trabalhador também não é trabalhador, é parceiro. Nós estamos juntos. E você gosta disso? O trabalhador diz, há séculos, quer dizer, provavelmente a sua luta, a sua vida era milenar, é tudo metáfora. Há séculos que eu sonho com isso, em ser dono do meu tempo, da minha vida, do meu trabalho, patrão de mim mesmo. E, bom, aí vocês viram o filme, e é espetacular. É um dos filmes mais duros do Ken Loach, da filmografia, porque nesse filme, ao contrário de outros que sempre têm um traço forte da solidariedade que emerge no jogo de futebol, nos carteiros, para quem conhece a filmografia dele, na greve dos mineiros, esse filme é cáustico, porque o desfecho dele, vocês viram e sabem o que ele significa. Mas o desvalor do trabalho, entre parênteses, significa que, ao mesmo tempo, o capital ou os capitais, em escala global, o que eu estou falando aqui, eu consegui ver na China, na Índia, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil, e poderia citar alguns outros exemplos que não me ocorrem agora, na Suíça, está certo? ao mesmo tempo que o capital não se reproduz sem trabalho vivo, esta é a grande formulação marxiana, que os eurocêntricos imaginaram que a tecnologia ia ser, substituir trabalho vivo, o trabalho vivo ia desaparecer, e não tinha mais relevância nenhuma. Foi um completo desconhecimento, eu sempre brinco, a maioria dos que sepultaram o trabalho no plano do pensamento social europeu, acho que nunca entraram numa fábrica, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. está certo? Pelo menos nos últimos 20, 30 anos, para perceber as mudanças. Porque é evidente que há uma tendência muito importante que o Marcos apresenta no volume 3 do Capital, que é assim, ele diz, o capital é extremamente parcimonioso com os seus custos, e ele vai cortar o custo, força de trabalho, o mais que ele puder. Então, não tem novidade no sentido mais profundo o que nós estamos vendo. Mas, ele não poderá eliminar o trabalho, porque se ele eliminar completamente o trabalho, dinheiro não gera mais dinheiro sem lastro material. É simples assim. Eu lembro, meu caro Dari, se eu puder, no momento de sinceridade aí contigo, de um colega nosso, que eu respeito muito do Instituto de Economia, ter dito, 15 anos atrás, que o trabalho não tinha mais importância, porque ele equivalia a mais ou menos menos de 10% do custo da produção. Entendeu? Se eu estivesse junto com essa pessoa, eu diria, mas, meu caro, é exatamente por isso que ele é fundamental. Ele foi rebaixado a um plano de que não é quase nada, mas se não há o coágulo de trabalho vivo, não há mais valor, e, portanto, não há lucro, não há apropriação privada da riqueza. E o exemplo está cabal, por que a burguesia predadora e predatória brasileira está ensandecida hoje, com seus núcleos mais brutos, que são, no meu modo, até onde eu consigo imaginar, porque eu nunca estudei em detalhe a burguesia brasileira, são majoritários e são fortes, porque, como foi necessário o isolamento, a quarentena, muitas unidades produtivas pararam e o capital estancou, porque a máquina potencializa a enésima, está certo? Dimensão, a riqueza criada pelo trabalho vivo, mas, sem o trabalho vivo, não é possível que haja criação de mais valor. e uma coisa é a redução do trabalho vivo no mundo europeu, por exemplo, nos países do norte, onde você tem um mundo mais maquínico, informacional, digital, e outra coisa é olhar o cenário global, que mostra absoluto equívoco de falar no fim do trabalho, o fim do trabalho é se olhar a China, se olhar a Índia, se olhar a África do Sul, se olhar Brasil, México, Colômbia, é uma brincadeira, se olhar o trabalho imigrante global, é uma brincadeira, e por isso que esses autores, eu tenho respeito e admiração por muitos deles, André Gors, por exemplo, que morreu de modo sublime, quem sabe como morreu o André Gors, esse cara é um, ele tem um traço de humanidade, sim, mas é isso, o Marcos dizia que a Europa é o pequeno canto do mundo, e eu acrescentaria se pudesse, é o pequeno e maravilhoso canto do mundo, aliás, se pudesse, ia viver lá, entende? ia viver lá, pelo menos por um período, ou parte do ano lá, se pudesse, mas é o pequeno canto do mundo, entende? Porque o mundo, pensar no trabalho em escala global, é muito mais complexo, e aí é que entra o valor do trabalho, mas os capitais aprenderam a lidar com o trabalho, está certo? depalperá-lo, depalperá-lo, a ponto de dizer que se, que graças ao empresariado, a classe, isso é muito importante para os meninos e meninas que nos ouvem aqui da economia, que vão mexer, dependendo do trabalho que forem fazer, com vida corpórea, palpável, que bate, que pulsa, os capitais aprenderam, os capitais propugnaram ininterruptamente que eles estão fazendo um favor ao empregar a forja de trabalho. Aliás, a gente não tem um empresário que está defendendo a volta do trabalho que não diga que quer voltar ao trabalho porque ele não quer desempregar trabalhadores, mas isso é o segundo elemento, terceiro ou quarto, eles querem voltar ao trabalho porque eles não estão vendo a mais-valia. É simples assim. Sabe assim? D, M, D linha. Eles não estão conseguindo enfeixar o ciclo produtivo. E se esse enfeixamento do ciclo produtivo não se realiza, a bolha financeira não tem lastro material. E aí é que entra o ponto que eu quero tratar, Dari. Com um pouco mais de ênfase e depois tentar finalizar. desde 1973, pelo menos, desde as lutas 68, 73, 68 foi um momento muito espetacular e crítico do capitalismo. O 68 na França, o esparramar dele para a Europa, a invasão russa na União Soviética na Tchecoslováquia, que é parte desse complexo. nós podemos depois voltar a isto. Não está fora. A invasão soviética em 68 não é uma coisa completamente fora da crise daquele período. Muito pelo contrário. Basta ler o Robert Kurs, que nesta questão é brilhante. Basta ler, está certo, o François Chenel, o Stéuva Mesaros, Harvey e tantos outros, com as diferenças que naturalmente há entre eles. Muito bem, a partir daquele momento, quando, digamos, talvez tenha sido a última fase em que o capital foi fustigado, digamos, do seu coração, as lutas de 68 queriam assumir o controle social da produção, por isso que eles diziam, movimento operário, movimento feminista, movimento ambientalista, com todas as diferenças, mas, digamos, o núcleo mais ousado e mais radical dizia, nós queremos o controle social da produção, não queremos nem o capitalismo de tipo social-democrático e não queremos nem o modelo soviético. Se eu fosse falar mesarianamente, essa pista do Mesaros, riquíssimo, como pouca gente sabe do que o Mesaros diz a respeito disso, eu convido para ler. O Mesaros vai falar, no caso dos países do leste europeu, existe uma variante de capital pós-capitalista. É uma sacada e como hipótese de trabalho, riquíssima, é um capital pós-capitalista. O caso chinês é emblemático da força dessa tese. Da força dessa tese. Bom, o que acontece, então, desde 1973 derrotadas as lutas operárias, derrotado o Tonio Carlos do Italiano, derrotado Osasco e Contagem do Brasil, derrotado o Cordobaço da Argentina em 1969, derrotado a rebelião no México, derrotado os experimentos, as lutas no leste europeu, derrotado o movimento operário da Aurelpa Ocidental, iniciou-se uma nova fase do capitalismo, de restaurar um novo padrão de acumulação, de suplantar, de tentar, digamos assim, sobreviver a uma crise estrutural muito profunda do sistema do capital, que a gente pode voltar depois a isso, se quisermos. E, a partir daí, um tripo, uma tripo de destrutiva, ideária e pragmática neoliberal, hegemonia do capital financeiro, o mais destrutivo de todos os capitais. Não é o único destrutivo, longe disso, ele é o mais destrutivo. E um moinho satânico para lembrar e usar livremente do Karl Polanyi, o mundo tecno-informacional digital começou a rodar e não parou mais. E rodar sob corda, sob corda, sob impulsão das corporações. A grande tragédia do mundo da tecnologia do nosso tempo é que quem as comanda são as corporações. A gente pode voltar a isso depois. Com as naturais exceções, nós sabemos que há zonas de não-mercadoria, o mundo não é inteiro uma mercadoria fechada, há zonas de não-mercadoria, mas eu estou tentando aqui, o tempo é pequeno, já estou com 35 minutos, eu estou tentando aqui dar pistas para a gente mais gerais. Você tem um processo tecno-informacional digital que conseguiu ao longo de várias décadas, e isto se agudizou no século XXI, especialmente a partir da crise, desta outra fase da crise 2008, 2009, acentuou e chegou o que eu chamaria, pelo menos da forma como eu estou analisando, os capitais estão desenhando, eles criaram o seu monstrengo social, assim mesmo, é um Frankenstein sob a forma do monstrengo, imaginem a criatura do Frankenstein sem alma, esse romance é maravilhoso, quem não leu esse romance, e a única recomendação para ler agora é que ele é uma pedrada tão pesada que se a gente estiver meio deprimido e ler o Frankenstein, só no final é que a gente vai ter um respiro de humanidade, porque nas partes é espetacular esse romance, eu li recentemente em janeiro do ano passado, quando eu fui lá para o meu canto descansar, levei uns seis ou sete livros, falei, vou reler isso de novo, me arrependi e adorei ao mesmo tempo, me arrependi porque eu falei que eu ia falar outra coisa, mas que horror de mundo que nós estamos, porque ele é muito atual, e por outro lado um traço de humanismo que digamos assim, onde há lampejos desse humanismo nesse livro, qual é o monstrengo social que os capitais conseguiram criar? um trabalho altamente tecnologizado, informacional, digital, online, praticamente não há mais nenhum tipo de trabalho que possa sobreviver, por exemplo, sem um celular, um trabalhador da construção civil sem um celular não tem trabalho, um trabalhador ou uma trabalhadora de aplicativo sem celular não vai receber, quando não se conecta com a sua plataforma, e assim vai, e assim vai, e isso naturalmente tem a ver com essa expansão monumental, ela se deu no plano dos serviços, a mutação, isso, o Klausoff e o Abrams não conseguiram perceber, quando o Klausoff diz em 1985 que o trabalho categoria sociológica chave, põe uma interrogação para depois dizer que não era mais, ele dizia que o trabalho no setor de serviços, como ele estava fora do modus operandi do sistema de capital, ele perdia a relevância, simplificando muito se é que este é o nó do argumento do Klausoff. Bom, ele não estava entendendo nada. Se ele tivesse lido o Braverman, que é de um pouquinho antes que ele, bastava citar o Braverman, não precisava nem fazer grande sacrifício, um livro publicado em vários países do mundo, ele ia perceber como o Braverman mostrava, este sim é um livro que sobreviveu há décadas, este é um livro que é marco, porque o Braverman mostrava, antes do neoliberalismo, se não me engano, a sua primeira edição é de 70, 71, portanto, antes do neoliberalismo, o Braverman mostrava a brutal mutação, mercadorização, comoditização do serviço. quando o Braverman vai dizer que a mais-valia, que o sistema não era mais central, que você tinha o mundo da vida, bom, a incapacidade que para esses intelectuais, eu não estou falando dos intelectuais europeus, por favor, eurocêntricos, é outra coisa, todos, aliás, que eu citei aqui são europeus, à exceção do Harvey, que eu acho que nasceu nos Estados Unidos, mas não tenho nem certeza se o Harvey não me lembra agora, se ele era nos Estados Unidos ou na Inglaterra, não me lembro agora, está certo? Mas todos que eu citei aqui são, mas há uma certa literatura eurocêntrica que imaginava o admirável mundo do capitalismo sem indústria e sem classe trabalhadora, inclusive inventaram uma expressão que eu considero inteiramente equivocada, eu nunca usei essa expressão e sugiro que, esse conceito, não é nenhum conceito, e sugiro que vocês, quando usarem, usem com a sociedade pós-industrial, por favor, por favor, como pós-industrial? O McDonald's não é indústria? Claro que é indústria, só que é indústria de fast food, os hotéis não estão na cadeia da indústria hoteleira? Não há uma indústria do turismo? Aliás, uma leitura cuidadosa do volume 2 do Capital e do volume 3 ajudaria a ter entendido isso. Não é por acaso que todos esses autores que sepultaram a classe trabalhadora sepultaram também o Marx. Para todos eles, o Marx tinha envelhecido e foi botado na prateleira. Sabe aquela parte do meu escritório que tem a parte de cima? A parte de cima eu subo, acho que uma vez cada dois, três meses, entendeu? Então, dá trabalho, tem que tomar cuidado com a escada de madeira que se eu der uma sopa que eu subo e na hora de descer posso cair, entendeu? Então, puseram o Marx lá na prateleira, lá embaixo, ou lá em cima, quase inatingível. Nós tivemos uma monumental expansão da indústria de serviços. Eu tentei trabalhar mais longamente nisso no meu livro O Privilégio da Servidão. Botei lá o que eu achava que era vital como ponto de partida para entender o processo atual. E a pista principal que o Marx dá ali, pelo menos na minha leitura, é quando o Marx diz que no processo de circulação de mercadorias e dadas condições de certa excepcionalidade, há um processo de produção dentro do processo de circulação. Só um gênio podia sacar isso, entendeu? Mas o Marx era um gênio. O Marx é um gênio da modernidade. É simples assim. É possível que você já tenha ouvido falar que Marx é desatualizado. é que nem feira, entendeu? Tem abacaxi, tem tomate, tem banana, tem chuchu. Eu estou vendendo o meu chuchu aqui. Pode ser que ele não valha nada, entendeu? Mas é bom antes de comprar o chuchu ver qual está mais estragado, qual tem mais tempo de duração, ainda mais na pandemia. Agora, se a gente compra um legume e em dois dias ele está estragado, nós temos que voltar no mercado. Então, é melhor comprar um que está mais verdinho e que possa durar mais. Eu acho, neste ponto, que a pista decisiva oferecida pelo Marx nos ajuda a entender. Só que nós temos que pensar o século XXI, que é outra coisa. E a minha hipótese, viu, Dari, que eu trabalho neste livrinho e em alguns artigos que eu publiquei neste período, é de que o chamado trabalho uberizado ou o chamado trabalho das plataformas digitais, eu vou tratar aqui de modo amplo, porque eu eu gosto da ideia do trabalho uberizado, eu já vi vários comentários críticos respeito, mas o trabalho uberizado, para mim, tem um significado emblemático, como o trabalho taylorista, como o trabalho fordista, como o trabalho toyotista, como o trabalho a walmartização do trabalho. Lembra que há dez anos atrás, dadas as condições absolutamente precárias da exploração do trabalho, especialmente nas unidades do Walmart nos Estados Unidos, que se diferenciava em patamar inferior no nível de exploração dos outros hipermercados norte-americanos, e isto gerou uma série de denúncias, e muitos de nós falamos, o Pietro Basso fala, e tem uma análise rica da walmartização do trabalho, nós já falamos também, em algum sentido, da maquinodon... como é que é? maquinodon... 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 maquinodonização do trabalho, isso. A ideia do Uber é óbvio que o sistema Amazon, Amazon Turkey, Uber, Uber Eats, iFood, Airbnb, está certo? Google, Facebook, as diferenças são grandes, mas eu gosto dessa ideia, primeiro, porque pegou, em qualquer lugar do mundo que você fala isso, com raras exceções, eu não conheço os países escandinavos, e lá eu sei que muitos desses países vedam a entrada destas empresas similares, até porque a condição delas, eu vou chegar nesse ponto, é a burla, é a burla da regulação do trabalho, mas onde eles entram, quer dizer, todo mundo conhece o trabalho da Uber e os assemelhados, embora eu reconheça que eles compõem um todo polissêmico, polimórfico, diferenciado, mas o que que eles têm em comum? Está certo? Eles combinam um espetacular avanço tecno-informacional, digital, que a Amazon, Turkey, por exemplo, faz com que a gente possa dispor de milhares de trabalhadores e trabalhadoras no continente asiático, que podem fazer trabalho para nós, aqui se você quiser traduzir um artigo para o Mandarim e entrar nessa plataforma, eu vou conseguir achar um escravo conectado com a Amazon e que vai fazer isso. No meu entender, um dos principais precursores disso no mundo ocidental, precursor, foi o Zero Hour Contract, que ele é um pouco diferente do sistema Uber, eu mostro a diferença tal como eu vejo no meu livro o privilégio da servidão, mas ele já funcionava um pouco nessa base, uma milhia de trabalhadores e trabalhadoras de todas as profissões, todas as profissões desempregados disponíveis para serem chamados por uma plataforma. Chamava-se Zero, chama-se Zero, contato-se Zero Hour, porque a plataforma não é obrigada a chamar e o trabalhador ou a trabalhadora não são obrigados a aceitar. No Uber, nós já sabemos que é diferente, ou nessas plataformas. Se der tempo aqui, a gente, nós estamos acompanhando. Mesmo que o trabalhador se conecte com essa plataforma quando ele quer, uma vez que ele está conectado, ele está sob impulsão da empresa para atender, bater as metas. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que eu entrevistei até hoje nessas atividades, todos eles dizem, todos, eu hoje ainda não bati a minha meta. Isso introjetou na cabeça dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu tenho uma meta e cada um deles sabe qual é a meta, trabalhar 8, 10, 12, 14. Eu peguei um que me marcou profundamente que ele trabalhava 14 a 16 horas por dia de domingo a domingo para tirar 3 mil reais líquido, que é o que ele precisava para manter a família dele funcionando. mas ele não tinha domingo. Ele não tinha domingo. E qual é a questão que se coloca? Esse tipo de trabalho, então, ele acaba sendo uma forma de gestão da força de trabalho que se baseia numa enorme transmutação, metamorfose, transfigura, é uma forma de transfigurar o trabalho que da condição de assalariado e assalariada, eles e elas se tornam prestadores de serviços. E como são prestadores de serviços, essas empresas que dizem que são empresas que vendem a certa tecnologia, o que não é verdade, nenhuma delas vende. Ela não vende tecnologia. Ninguém compra a tecnologia da Uber, nenhum trabalhador ou trabalhadora compra a tecnologia da Uber. É uma burla. Aliás, há depoimentos deles e o mesmo vale para as iFood, Rappi, Gênesis, todas essas. Muitos deles dizem que o mais difícil ao montar a minha empresa foi o que eu paguei de advogado para me dar o caminho das pedras, para eu chegar ao paraíso. E qual é o caminho das pedras para eu chegar ao paraíso? Como eu tenho que fazer para burlar a legislação protetora do trabalho? Está certo? E a partir daí nós temos uma massa de trabalhadores e trabalhadoras, essa é a hipótese que eu apresento nesse livrinho e também num artigo que eu publiquei no Le Monde Diplomatique no mês de junho. Quer dizer, nós temos o capital está utilizando a pandemia para fazer laboratórios de experimentação do trabalho, porque a possibilidade dessa forma de trabalho se generalizar, como já há, mas ainda mais amplamente, é enorme. nós já temos Uber, aspas, professores, médicos, enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas, advogados, advogadas, trabalhadoras do CAR, empregada doméstica, se nós quisermos contratar, por acaso, está uma bagunça, não aguento mais, é muito fácil, se conecta uma plataforma, amanhã vai estar uma trabalhadora doméstica aqui, que tem um sistema, entre aspas, similar a isso que nós estamos chamando de modo ampliado, de Uberizado, o trabalhador das plataformas, que tem, é curioso, antes da expansão das plataformas, nós já tivemos a explosão enorme dos terceirizados, e das terceirizadas, do trabalho terceirizado, são formas que o capital vem desenvolvendo, eu apresentei essa hipótese em 1995, quando eu escrevi o Adeus ao Trabalho, uma pergunta, o que era regra, CLT, no caso brasileiro, o trabalho contratado nos outros países capitalistas, tende a cada vez mais diminuir, até poder se tornar a exceção, e o que era a exceção? Os trabalhos, digamos, terceirizados, à margem ou na informalidade, tendem a se tornar a regra. Bom, quando explodiu a pandemia, nós tínhamos, arredondando para o alto, 40% de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade no Brasil, subindo um pouquinho. Aliás, o trabalho do Dari, quem que escreve com você, Dari, aquele que saiu num site bacana que eu uso, o seu, acho que não sei se era as tuas colegas aí do CESIT, quem que era? Aquele que vou fazer um resumo bem detalhado do que o IBGE apresentou... Ah, com o Petro, com o Petro, com o Petro, com o Petro. Não, são três autores, eu cito ele, não lembro. Você, acho que a colega do CESIT, como é que ela chama? Marilane? Isto, e um terceiro que eu não lembro agora. Vocês conseguem colocar de forma clara e precisa o que nós tínhamos? Nós já tínhamos o inferno do trabalho. Nós já tínhamos o trabalho com alto nível de informalidade, alto nível de desemprego, desemprego era perto de 12 milhões, mais 4, 5, 4, 700, 700, desemprego oculto, desemprego por desalento, que é uma aberração também, é desalento pelo desemprego. Eu não estou desempregado porque estou desalentado, só para provocar um pouco, eu estou desalentado porque eu não tenho trabalho. e se eu não tenho trabalho, como é que eu vou procurar? E hoje, então, os últimos dados da semana passada, passada ou retrasada do IBGE, são espetaculares. Tem uma tendência que diz assim, reduziu e é correta. Como, aliás, a pesquisa do IBGE eu considero muito séria. O corpo técnico do IBGE é muito sério. O que é complicado no IBGE são os seus CEOs e assemelhados porque aí vai dar de acordo com a cara do governo. E como esse governo tem a cara que ele tem, não é difícil imaginar as confusões que ele cria. Mas, na semana passada ou retrasada, um dos dados do IBGE diminuiu a informalidade. Para quem lê só a manchete pode imaginar, bom, então é bom, se diminuiu a informalidade é porque está sendo ou não. É mais drástico. Diminuiu a informalidade porque houve o aumento do desemprego dos trabalhadores e das trabalhadoras da informalidade. Ou seja, há uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que tinham na informalidade um colchão para tentar se manter e agora nem isso tem porque o comércio de ruas e muitas dessas coisas, o único que cresceu, o único não, mas o que vem crescendo exponencialmente, exponencialmente não, mas vem crescendo expressivamente, são esses plataformas porque se eu perco o emprego que eu tinha, eu tenho um carro, eu posso me conectar e ficar na fila e esperar uma chamada. Eu acho que esse é um dos motivos que levou, inclusive, um dos, a que a remuneração venha sendo reduzida crescentemente. Os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham mais, pedalam mais, dirigem motos por mais quilometragem ou automóveis, a sua jornada se amplia, o ritmo de trabalho se intensifica e eles têm recebido salários reduzidos. E esse quadro todo ele faz crer, e aí eu começo a finalizar, que há, digamos assim, um universo, bom, podia falar, mas eu deixo para o debate, home office, as consequências do home office, entende? Ah, mas, puxa, é tão maravilhoso, professor, eu trabalho na minha casa, eu acho que o home office e em vários casos ele pode ter vantagens pessoais. Vamos pegar o lado do capital, o que interessa o home office ou o teletrabalho, que não é a mesma coisa, mas são formas, digamos, mais ou menos assemelhadas ou aparentadas, o teletrabalho, o home office, ele diz, é trabalho remoto, há diferenças jurídicas aí entre eles, mas que não, eu tratei no livrinho, pelo menos para dar uma pista, mas é o menos relevante nesse momento, você tem, o trabalho sai do mundo público e você traz o inferno do trabalho para o mundo público para a sua casa e o seu lar vira um inferno. E aquele traço positivo que todo trabalho tem, atenção, todo trabalho tem, mesmo mais alienado, mais estranhado, etc., todo trabalho tem coágulos, dissociabilidade, que eu não tenho em casa, é simples assim, quando eu tomo café com os colegas, com as companheiras, companheiros de trabalho, quando eu, está certo, toda coisa está ruim, quando eu quero discutir uma coisa, estou com um problema pessoal, eu me abro, você vai para o mundo da sua casa, você leva o inferno do trabalho e é óbvio que nós sabemos a divisão sociossexual e racial do trabalho e étnica do trabalho também, mas a divisão sexual do trabalho, nós estamos vendo o nível de duplicação e triplicação do trabalho feminino, há pesquisas que mostram, por exemplo, que as pesquisadoras estão produzindo menos que os pesquisadores nesse período, não precisa de muita inteligência para perceber por quê, que a sobrecarga do trabalho feminino é maior, quando você tem filhos, você tem que fazer trabalho online com os meninos na escola, imagine o marido o dia inteiro em cima da casa querendo mandar como em geral o nosso patriarcalismo funciona, quer dizer, o inferno aumentou o feminicídio, violência, as mulheres não podem sair para denunciar, tem mais receita, o inferno. Quando você vai para o home office, só estou dando alguns dados dos aspectos negativos, depois posso lembrar os positivos, mas lembra, a balança capital e trabalho é assim, no lado do capital é um chumbo de 10 quilos, aqui, não sei se está dando para ver, daria minha mão, e o lado do trabalho tem uma peninha lá em cima, então é aqui, o peso do capital, é uma peninha de galinha, então, a balança arrebenta, do lado do capital, você tira os trabalhadores e as trabalhadoras do convívio, da sociabilidade, mesmo que seja uma sociabilidade restrita, que o trabalho traz, por isso a tese do fim do trabalho, eu só dou valor a uma tese que defende o fim do trabalho, que eu acho equivocado, aquela que defende o Robert Kuss, não vamos trabalhar isso aqui agora, por exemplo, de certo modo, o Gost também vai nessa direção, pelo menos em alguns dos seus textos que eram mais recentes, antes de ele falecer, mas o Kuss com muito mais contundência, o Kuss vai dizer, o que nós tínhamos antes do capitalismo é atividade, depois do capitalismo é trabalho, bom, ele, como muitos tratam isso, só que ele atribui isso a Marx, é muito difícil, não dá para atribuir isso a Marx, claro, cada um lê Marx como quer, é óbvio, mas ele tem que fazer um remelexo grande no nosso autor, grande para poder, porque para o Marx é muito claro, o trabalho é uma necessidade natural e eterna de manter o intercâmbio metabólico entre ser humano e natureza, por isso que ele vai dizer, duas vezes no capítulo 1 do capital ele diz, está certo? No primeiro e depois no item 4, por isso que essa necessidade natural e eterna enquanto existir sociedade, não é uma naturalidade, uma vez debatido com o John Roller ele diz, o Marx tem uma concepção naturalista do trabalho, por favor, não dá, aí não dá, e eu gosto do John Roller, meu amigo pessoal, mas não, aí não dá, aí não dá, ou como diz o curso, o Marx tem uma teoria espetacular do fetichismo da mercadoria, mas a teoria da luta de classe do Marx pode jogar no lixo, não, 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 também não dá, também não dá, mas cada um lê como quer, estou dando aqui, lembra daquela máxima, né, Ludmilla e Dari, pão e pães, questão de opiniões, né, do nosso gênio lá da literatura brasileira, o Guimarães Rosa, não dá, atribuir ao Marx não dá, o curso tem, eu tenho todo direito e dizer aqui tal coisa, eu tenho todo direito, mas tem que dizer que é minha, não que é do Marx, dizer que o Marx, claro que, que se eu for ler os Grundrisse com cuidado, tem muita coisa do Marx que é publicado, que são suas anotações, os Grundrisse, por exemplo, que é um texto espetacular, são anotações, não é um texto, não é um livro pronto, não é, o próprio capítulo inédito, que eu considero um primor, por que que o Marx não publicou o capítulo inédito na íntegra no Capital, ainda que muitas das ideias do capítulo inédito estejam no Capital, capítulo 14, capítulo 5, ambos do primeiro volume, para dar um exemplo, porque tinha parte do capítulo inédito que eu acho que ele tinha dúvida e percebeu que tinha limite, por exemplo, no Capital o Marx diz que trabalho produtivo é o que cria mais-valia, no capítulo inédito ele diz trabalho produtivo é o que cria diretamente mais-valia, é um que procura complicado, entendeu? O diretamente, o que é diretamente? Eu tenho que botar a mão na massa? Mas no Capital ele diz claramente, porque o Marx era um gênio, ele diz no capítulo 14, não me importa mais, volume 1 do Capital, ele autorizou publicar escrito em alemão por ele, não é problema de tradução, o trabalho é cada vez mais trabalho social e combinado, portanto é irrelevante se eu trabalho mais com a cabeça ou com as mãos, é isso, entende? Puta, o Gorzo, o Negri, eles acharam que descobriram tudo, entendeu? Nos anos 70, por favor, é coisa mais complicada um pouco. Bom, Dari, já disse para você no começo que eu ia, está certo? Eu ia usar, digamos assim, aqui o, como é que chama? O preceito da Wanderleia, entende? Então estou botando para quebrar, e vocês depois avaliem. o que eu quero terminar para a gente poder, e claro, estou tentando fazer, fazer essas colocações do modo mais afável possível, até porque se a gente não não tiver um pouco de afetividade, a gente não aguenta essa barra, a gente não aguenta. Há questões que são imediatas em relação ao trabalho, para sair dessa tragédia, uma renda emergencial, não 600 reais, até entendo que quem não ganha nada quer ter 600, se eu não tivesse nada, 600, dá para comprar alguns sacos de arroz, de feijão, mais alguma coisa e segurar, não posso pagar aluguel, não tem remédio, não tem sabonete, mas isso vem depois, isso, digamos, é o supérfluo, se pudesse brincar com palavra, porque 600 reais, por favor. Mas uma renda emergencial séria? O Valdete, lembra daquele texto que nós fizemos juntos, foi uma criação de quatro colegas até, que publicamos, o Jorge, na verdade, Jorge e você, que foram os idealizadores daquilo, eu colaborei, o Marcos, o Orione também, uma renda emergencial, isso é uma coisa elementar, é uma outra discussão, a renda cidadã, aí é um outro debate, topo entrar depois, aí topo, mas uma renda emergencial, até porque os da informalidade, se forem trabalhar, se contaminam, não podem fazer pandemia, se não forem trabalhar, morrem de fome, então, que capitalismo virótico é esse? As classes médias, altas, nós conseguimos sobreviver, porque nós temos seguro saúde, nós podemos trabalhar em casa, as classes burguesas podem escolher onde vão passar a quarentena, em que casa, em que parte do mundo, elas podem passar a quarentena, mas e a população que está morrendo? Eu li outro dia na Folha que morrem mais jovens da periferia, com a pandemia, do que idosos nas classes médias e altas, por quê? Porque a pandemia, ela escolhe, está certo? O corpo produtivo, é o corpo de classe, para usar uma expressão de uma colega que trabalha na Universidade Italiana, ao corpo de classe. A pandemia está arrebentando e devastando o corpo da classe trabalhadora, que tem cor, tem classe, tem gênero. No Rio de Janeiro, a primeira morte foi uma mulher trabalhadora doméstica, negra, a família branquinha, voltou da Itália contaminada, e deixou a serva cuidando deles lá. Quando elas se safaram, e a serva estava, serva no sentido como alguém que faz isso deve imaginar que seja dela, essa trabalhadora, tratada como servo, como escravo, chamaram o filho, e dizem, vem buscar para a mãe que ela está contaminada, ela morreu. Primeira morte no Rio. Está certo? E nós estamos vendo nas periferias, aliás, é uma coisa espetacular dessa pandemia, da tragédia. As periferias estão se auto-organizando. Isto é o embrião de uma outra sociedade. Não estou dizendo que ela vai florescer fácil, não. Não é isso. Estou dizendo que é o embrião, a auto-organização, a auto-resistência, a solidariedade são o embrião. E, com isso, eu quero dizer... Então, há um conjunto de questões que são imediatas. Nesse documento que o Souto Maior, a Valdete, o Marcos Orione, um outro colega que me foge o nome, depois a Valdete nos lembra, que eu não quero omitir, e o Marcos e eu ajudamos a fazer, a gente falava de um conjunto de reivindicações. Só que tem algumas outras, tem um segundo bloco que as esquerdas têm que começar a falar. E já estão falando. Até porque isso ocorre no capitalismo dito civilizado, que, aliás, eu não conheço. Capitalismo dito civilizado eu realmente não conheço. Eu conheço zonas de civilização das sociedades incivilizadas. Aliás, sabe por que eu não conheço capitalismo civilizado? Porque basta você, em qualquer país do mundo hoje, entrar no espaço onde estão os imigrantes. Aí você vai entender o que eu estou falando. Por sorte, há 12 anos eu comecei a trabalhar numa universidade europeia como professor visitante, e o curso era um curso de pós-graduação sobre lavoura e migração. E eu comecei a estudar um pouco mais do que na minha pesquisa anterior nunca tinha estudado, que é a questão dos fluxos migratórios. E você vê cenas de você, bom, durante o período de Salvini como ministro do interior da Itália, quantos navios não fizeram que nem os navios negreiros do passado? Como os imigrantes não entravam, eles morriam afogados dos mares. É simples assim. Se isso fosse civilização, eu fico imaginando o que seria ou o que será a barbárie. Mas o último ponto, Dari, é assim, resgatar, não é o último ainda, resgatar a dimensão pública, eu estou inteiramente de acordo, é vital, é vital. Resgatar a dimensão pública das coisas. Mas sem nunca esquecer a primeira crítica do Marx à Rega. Pelo menos para quem, está certo? como este que vos fala, está certo? Tem alguma inspiração nesse autor. A primeira crítica que o Marx fez à Rega foi, o Rega imaginava, agora as palavras são minhas, estou lembrando de memória aqui do Filosofia do Direito do Rega, que eu li. O Rega tem um daqueles parágrafos que ele fala mais ou menos assim, a sociedade civil, ela convive dentro dela o espetáculo da miséria e da libertinagem, alguma coisa mais ou menos assim. E o Estado, diz o Rega, é o ente político que vai unificar e soldar esta sociedade para que ela não se desestruture. o Marx, no seu primeiro texto materialista, demoliu essa tese do Rega, quer dizer, espatifou essa tese do Rega, espatifou, não sobrou nada, implosão, porque o Marx diz, o Estado não é um ente que vai organizar de modo equalitário à sociedade civil. O Estado é um ente político, Marx usa, inclusive, essa expressão, é um ente político que vai garantir em última instância, em última instância, os interesses materiais e simbólicos de quem ainda tem a requer. Mas nós sabemos que a nossa luta, especialmente numa sociedade como essa, é exigir do Estado que ele nos dê saúde pública, previdência pública, educação pública, serviço público de qualidade, uma justiça séria, um corpo educacional, um conjunto, uma estrutura educacional, tudo aquilo que se consegue mais quando há mais pressão junto ao Estado burguês e se consegue menos em épocas de devastação como nós estamos vivendo. Mas eu acho que esse é o último ponto, nós estamos obrigados estamos obrigados, pelo menos os intelectuais de esquerda, os militantes sociais, os sindicatos de classe, os partidos de esquerda, inspirado nas comunidades indígenas, inspirado no quilombo dos palmares, inspirado na revolução feminista mundial que está em curso, eu acho que talvez um dos elementos mais espetaculares que nós estamos vivendo, e eu sei as palavras que eu estou olhando, eu conheço essa literatura mais ou menos, eu estou dizendo há uma revolução feminista em curso, que percebeu, descobriu, e isso é um aprendizado de décadas, que explodiu, o patriarcado, o patriarcalismo é perverso. e muitos desses setores feministas e mulheres feministas, especialmente aquelas anticapitalistas, socialistas ou marxistas, percebem também, denunciam, que o patriarcalismo e o capitalismo são um casal muito acertadinho, onde o lado trágico se junta com o nefasto para garantir a certa opressão. Então, se eu podia lembrar da luta negra, que ganhou o cenário mundial, do papel decisivo que as comunidades indígenas, por que estão matando o genocídio, o acerto aberto com os indígenas, necropolítica, necroeconomia, nós podemos escolher a palavra, ela tem que ser contundente, porque o primeiro grupo de oposição que faz oposição ao Bolsonaro desde o primeiro dia, mais do que todos, eu até diria, em certo sentido, foram as comunidades indígenas, que sempre se manifestaram, está certo? Porque eles sabem que o seu modo de vida foi destroçado. E agora nós estamos vendo, a última medida do Bolsonaro foi vetar lá um item de um decreto ou algo parecido, que dizia que era obrigatório o uso de máscara, deveria, deveria, garantia água potável para as comunidades indígenas. Bom, o que eu quero dizer? Nós estamos obrigados a reinventar um novo modo de vida. Porque se assim foi, agora eu vou terminar mesmo, uma hora e oito minutos só, só vocês, para ter paciência, para aguentar tanta falação assim, mas eu termino em uma hora e dez. Nós estamos num momento em que, se daqui daria, eu acho que, eu me arriscaria a dizer que você concorda mais ou menos comigo com o cheiro da coisa do que eu vou falar agora. Se continuar com o cheiro, com esse cheiro que nós estamos sentindo, em 2022, qual vai ser o índice? Se você tivesse que brincar com palavras, quanto nós vamos ter de informalidade? Se continuar como está, quanto? Eu sei que você, você é um economista, vai ser mais cuidadoso que eu com os números, mas eu estou brincando. Eu vou dizer, 60% pelo mínimo. Exatamente. Pelo mínimo. Se continuar, porque agora online, como é que chama, trabalho remoto, as medidas que o Bolsonaro tomou para o capital para beneficiar o capital contra o trabalho, os empresários estão pedindo que elas sejam generalizadas, que elas passem a ser, seria a segunda contra-reforma trabalhista, está certo? Para enfeixar a tragédia iniciada com o tempo. Então, nós temos que reinventar um novo modo de vida, está certo? E aí nós vamos ter que ferir interesses do capital. Ah, professor, mas isso é difícil. É, não, eu sei que é difícil. Como está difícil ficar quatro meses em casa, entende? Está difícil. Como está difícil para os pobres, trabalhadores, para as negras, para as mulheres, está muito difícil sobreviver. Está difícil. E tem uma coisa importante, nós não vivemos algo parecido com isto, se não 102 anos atrás. Eu acho que não há nem paralelo com as guerras mundiais, porque as guerras mundiais não foram, de fato, globais. a pandemia do Covid-19 só tem similitude neste sentido com a peste negra de 2018. Morreram 50 milhões. Bom, para reerguer a economia vai ser sobre os ombros de quem? Da classe trabalhadora. Bom, então é a hora de começar a rediscutir que mundo nós queremos. E, para não parecer que eu estou falando sem dados concretos, a primeira greve que nós vimos nesse período dos aplicativos foi espetacular. Está certo? E ela mostra que aquele mito do empreendedorismo, cada um o seu empresariamento, só sobrou. Eu acho que a pandemia ajudou a começar a só sobrar, só sobrar, está certo? Aquela ideologia neoliberal que parecia tão solidamente incrustar. é claro que se as esquerdas não debatem isso, bom, então aí vai ficar mais difícil mesmo. E por isso a brincadeira Dari e Ludmilla, por isso a brincadeira da Wanderleia nessa altura da vida, meu caro, ou falo agora ou depois vai ser mais difícil. Desculpa, eu me senti muito à vontade para fazer essa aula, me senti muito à vontade pela amizade, afeto e fraternidade que eu tenho com o meu amigo Dari, a Ludmilla e a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Tá bom? Espero que faça algum sentido, se não, com muita concretude, ao menos como uma provocação para ler o mundo de modo um pouco diferente do que normalmente é apresentado, tá certo? Pelo nosso mundo dominante. Obrigado, Dari. Nós que agradecemos, Ricardo, fantástico, é que levantou muitas questões que são fundamentais para a gente pensar a realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais e pensar essas questões da centralidade do trabalho é uma questão, acho, fundamental para nós que estudamos o trabalho, né, aqui. E acho que tem muitas provocações, a Ludmilla já, inclusive, pediu para as pessoas se inscreverem, alguns já se inscreveram, aqui uns alunos, mas antes de passar para a inscrição, eu quero passar aqui, eu acho que um dos nossos alunos aqui é o João, de uma comunidade indígena, deve ter ficado muito contente com a sua referência aqui a ele, né, então, o Guilherme entrou para o sistema de cota indígena aqui no simulado indígena da Unicamp, ele participa aqui da disciplina, então, inclusive vai apresentar um seminário um pouco sobre o seu modo de vida, acho que na semana que vem, viu? Vou assistir, tomara que eu não tenha nada nesse horário, entendeu? mesmo, aí eu vou te falar, eu falo para você. Legal, legal. Então, quero também agradecer aqui e receber a Cláudia, nossa colega, professora também universitária da Federal, e o Eloane, também professor nosso aqui na Faculdade de Educação, um grande amigo também, que trabalhamos juntos aqui no sistema do estudo do trabalho aqui, então, obrigado aí pela presença de vocês também aqui, assistindo o Ricardo. e aí, Ricardo, de fato, aqui são muitas questões, eu também vou logo fazer também, daqui a pouco vou fazer uma, umas questões para a nossa reflexão aqui, para você, mas antes vamos aqui respeitar um pouco a fila que a Ludmilla começou a organizar, né, Ludmilla? Então, o primeiro aqui é o Marcelo, né, Lud? Isso, o Marcelo, o Rogério, depois o Samuel. Tá. Pode. Então, vamos lá, Marcelo. Boa noite, gente. Adorei essa apresentação, Ricardo, só que essa coisa do sistema capitalista como um sistema destrutivo me gerou uma certa curiosidade, eu queria que você falasse mais sobre isso, né, você deu o exemplo da óbvia da ciência programada, mas de que outras maneiras esse sistema destrutivo se manifesta? Perfeito. Ricardo, podemos fazer mais duas? Você responde bom? Podemos, podemos sim. Estou bem? Então, está bom. Rogério, também, Rogério, o Marcelo, eu não esqueci de pedir para apresentar também, aluno, Rogério, se quiser se apresentar, Rogério, também. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, boa noite. O Rogério está aparecendo aí? Não. Ah, estou vendo. A minha pergunta, é uma colocação que eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre também, que eu acho que também, eu acho que se configura um pouco nessa pergunta do Marcelo sobre o desvalor do trabalho, a destruição do trabalho, que é, vou até citando um autor aqui que é muito utilizado na economia, que é o Celso Furtado e o livro dele sobre a formação econômica do Brasil, que nos capítulos sobre a mão de obra, ele vai falar do, ele, fala uma coisa mais ou menos no sentido de que o baixo desenvolvimento mental da população submetida à escravidão e dos seus descendentes e a sua tendência ao ócio vai fazer com que eles não ingressem no mercado de trabalho e tenham um papel passivo no desenvolvimento econômico do país. Enfim, durante todo o século XX você tem uma série de pesquisas, que é importante, a academia não está distante disso, no sentido de embranquecimento da população. Acho que em 1930, João Calo Rogério ele faz uma pesquisa que em pouco tempo a mancha negra iria desaparecer do país. dá para dizer que parte da intelectualidade brasileira acreditava no embranquecimento da população e talvez isso explique um pouco desse argumento do Celso Furtado de dar pouca importância e pouco valor à mão de obra negra, porque talvez ele achasse que isso ia sumir do país. Então eu queria saber se isso se configura também com uma do termo que você usou que é a destruição da força da força de trabalho no país. E de que, bom, a gente tem os estudos do IBGE hoje, né, que falam que de 2002 a 2013 a população negra representada na situação de pobreza aumentou e era um ano de expansão econômica no país, né, foi de 72% para 75% e dentro da informalidade ela ocupa um papel também muito maior e o que eu quero dizer com isso é que é possível a gente pensar em um plano de saída favorável nacional sem que a questão racial seja colocada como problema porque em 1940 o Myrdal isso com 13% da população ele faz um estudo sobre o caso americano ele fala que a tendência é que as questões raciais geram um ciclo de acumulação da pobreza nos Estados Unidos isso pensando no caso brasileiro onde a população é 54% qual é a dimensão que esse problema pode tomar se a questão racial não for parte da agenda de desenvolvimento e de combate à desigualdade no mesmo país ótimo Rogério excelente Samuel vamos lá os três depois a gente pede inscrições para o outro bloco aqui primeiramente boa noite meu nome é Samuel sou estudante da economia agradecer a exposição professor sempre acompanho falas principalmente nesse momento de lives acho que é muito importante o debate público os pesquisadores professores estarem no debate público e minha pergunta vai nesse sentido eu vejo muitas lives do senhor eu vejo muito da professora Ludmilla também várias lives e gostaria de perguntar e como o senhor vê o papel da academia nesses momentos porque sem medo de estar errado houve durante um tempo nos últimos tempos um acovardamento da academia perante a classe trabalhadora você tinha no passado figuras muito importantes do pensamento brasileiro da pesquisa brasileira falando com a classe trabalhadora aulas públicas voltou recentemente a entrevista da professora Maria da Curso Antavares no Roda Viva com um discurso é isso nada mais à esquerda do que uma teoria que informa a prática para ser reinformada por essa prática então como que o senhor vê a academia agora como uma resposta não para organizar a classe trabalhadora mas para fornecer instrumentos para a classe trabalhadora e para a população brasileira nesse momento em que a gente tem que articular tanto e essa disciplina também tenta nos ajudar isso tem que articular tantas categorias e tantas estruturas e instituições fascismo a igreja o pentecostalismo o Estado sendo apropriado pelas milícias do Rio de Janeiro como o senhor vê a academia nesse processo perfeito legal Samuel vou nessas três Dari Ludmila são questões muito importantes eu vou tentar digamos não me alongar tanto quanto na apresentação mas acho que só pelas questões que as três primeiras acho de extrema importância Marcelo a primeira veja um sistema o sistema do capital que se torna dominante e se generaliza durante o capitalismo aí tem uma pista interessante do Mesaros que ele diz o seguinte capital existiu antes do capitalismo e há evidências de que o capital pode existir depois do capitalismo mas ele se generaliza no capitalismo capital mercantil não nasceu com o capitalismo capital usurário não nasceu com o capitalismo o capital pós-capitalista é importante dizer que o Mesaros era húngaro um indivíduo que viveu até um período da sua juventude num país aspas todas as aspas do mundo o chamado socialismo de tipo soviético que eu não entendo como socialismo é bom dizer desde logo um sistema que só pode valorizar-se destruindo eu não precisaria nem mais citar exemplos mas a tragédia é que os exemplos são abundantes se não bastasse o fato de que o capital vai arrebentando com todos os limites há formas mais abertas e que acentuam o seu caráter destrutivo e letal as guerras as guerras a cada dia nós estamos provocados com o risco dos Estados Unidos invadir o Irã dos Estados Unidos invadir a Coreia do Norte está certo? de Israel invadir não é? a região onde vivem os palestinos não é? de confrontos em outros continentes a cada dia se a gente fosse listar as greves as guerras que nós tivemos nesse século XX e quantas dessas guerras foram criadas está certo? quantas dessas guerras foram digamos assim resultado de uma geopolítica que faz da guerra é muito importante lembrar que o complexo o que se chamava no passado o complexo industrial militar ele tem uma força terrível em muitos dos governos norte-americanos especialmente o governo Bolsonaro com a arma e a indústria de liberação de armas ele ao mesmo tempo está dando vazão está certo? a sua proposição fascista não é? de golpe armado não é? de revolução armada é golpe armado ele propõe um armamento da população e ele sabe que a população são as suas milícias os seus bandos de milicianos não é? e ao mesmo tempo tem o respaldo inteiro da indústria armamentista então as guerras os genocídios se a gente fosse fazer um estudo cuidadoso isso é preciso ser especialista eu não sou um estudo cuidadoso dos genocídios na África entende? neste século XX a morte aos imigrantes um dos elementos o chamado culto da ignorância Steve Bannon que tem ressonância do Trump Orban Duterte está certo? Erdogan como é que chama o polonês que foi reeleito agora o Duda é Duda como é que pode uma figura grotesca e fascista ter esse esse nome ou esse apelido tão lindo não devia não sei o que significa em polonês mas não devia entendeu Marcelo é uma somatória e os genocídios ela estava dizendo nesse culto nessa cultura da ignorância digamos assim a tese que eles defendem é que nós estamos vivendo uma era do domínio dos escravos é mais ou menos assim entende? a era em que os escravos estão dominando e é vital para que você tenha a retomada de uma fase áurea dos brancos a eliminação dos escravos entende? e dos servos é o que nós estamos vendo os negros o que que explica um soldado fazer botar a pata no pescoço de um negro norte-americano como fez com o George Floyd ou como fez com a trabalhadora brasileira está certo? há uma semana atrás igual com a diferença que o daqui teve requintes de mais crueldade todo mundo lembra que ele pôs o pé e levantou o outro ou seja ele pôs todo o peso em cima do pescoço para tentar arrebentar eu acho que as evidências são muito fortes então não é preciso ir só para o que o mesário agora teoricamente o mesário desenvolve isso de modo interessante ele chama de lei ele diz que é uma lei muito importante do capitalismo é uma pista que está no Marx mas é muito mais evidente isto hoje hoje que eu digo nos últimos dessa fase monopólica e imperialista do capitalismo que é a lei de tendência decrescente do valor de uso das mercadorias a questão do Rogério também é muito importante eu vou começar pelo fim que é mais fácil tá Rogério eu acabei de de ter uma defesa de um aluno do meu curso lá de doutorado aqui me fiz que fez uma tese sobre o racismo uma experiência bacana eu já tive cinco estudantes negros que fizeram mestrado e doutorado comigo negros ou pretos como preferirem se autodenominar e digamos assim dois deles um deles estudou a questão racial no movimento sindical que é o Jair dos Santos que é professor da UFDA tá certo é uma ótima figura e este jovem Wagner que fez uma tese sobre o racismo mostrando a tese dele que é muito polêmica eu tô de acordo mas assim o racismo é uma criação do capitalismo o racismo não é uma coisa digamos assim da pré-história e a aberração que nós temos chega a esse plano é possível no plano nacional não é e eu colocaria internacional qualquer transformação sem radicalizar a questão racial não é possível não é possível não haverá nenhum tipo de liberdade ou uma liberdade substantiva enquanto a questão racial não for enfrentada não há não há não há tá certo portanto qual é a dimensão o tamanho desta desta chaga é um acerto de contas com o nosso passado escravista e colonial acerto assim como o passado das das países da América hispânica é um acerto com o seu passado colonial e das formas assemelhadas mais ou menos a servidão e a escravidão indígena tá certo muitos países da América hispânica né o a brutalidade da exploração do trabalho que no Brasil foi no Brasil e em vários outros países né América Central um pouco Colômbia e outros casos né e no outro lado Peru Bolívia você tem Argentina Uruguai você tem um processo muito similar com as digamos assim a escravização ou as formas de extração do excedente econômico tem algumas variações que não cabe aqui entrar né no caso do trabalho indígena nós não acertaremos conta com o nosso passado nós não teremos um futuro se não acertarmos conta com o nosso passado e a conta com o nosso passado passa pelo resgate por isso que eu cito sempre experiência ou sempre né claro a gente o mínimo o mínimo que a gente espera é que mesmo com já estando na casa dos 60 eu consiga aprender sempre um pouco cada dia né quem imagina que já sabe tudo coitado e é evidente que a gente né essa questão ela ela não era vista assim no passado os céus furtado eu foi um dos livros que marcaram a minha formação Dari como é que chama o nosso Antônio Barros Castro não é eu recentemente o irmão dele como é que chama o irmão dele meu Deus mais jovem ele foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas e ele deu um curso de de economia brasileira ou de história da economia brasileira e da formação brasileira que nós lemos o livro do furtado inteiro 73, 74 era o Armando era um nome parecido não é Antônio Barros Castro não é é Armando o irmão é Armando mais novo espero que esteja vivo né o furtado ele 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 é a expressão social do seu tempo entende não foi só o furtado o Hegel que é um espetacular dialeta alemão o Marx cansa de se dizer devedor da obra filosófica do Hegel filosófica né a dialética do Hegel ciência da lógica que é um livro espetacular tá certo só passando pelo Hegel você consegue entender porque que o Marx deu o salto que deu se você for ler os comentários que o Hegel fez a revolução haitiana você vai pensar e vai dizer mas não é possível tem um momento que ele se pergunta mais ou menos assim mas os negros não podem se colocar a tarefa de fazer uma revolução deles porque eles não têm eles não têm estrutura humana pra pra serem uma classe emancipada é simples assim o Hegel o Hegel não é a antessala do fascismo devo dizer tem teses um certo vulgata estalinista tentou fazer uma relação direta entre Hegel e o fascismo não dá nazismo não dá não é isso que eu tô falando eu tô mostrando uma coisa que é a determinação social do pensamento o Celso padece disso e não só é só ele não talvez um exemplo rico né e diferente seja o do Florestan que arregaçou as mangas no seu período de jovem já como jovem sociólogo e foi estudar os indígenas e o porquê da não integração do negro na sociedade de classe pra você ter uma ideia o Rogério da do sentido racista escravocrata e senhorial da nossa burguesia recente tá certo basta ir pra um momento da ontogênese do trabalho assalariado no Brasil quando houve a chamada aspas a abolição da escravidão e portanto o mundo urbano e industrial se abriu pro mercado de trabalho os negros e as negras foram simplesmente excluídos porque as nossas burguesias abriram espaço pro imigrante alemão pro imigrante italiano ou seja pro imigrante europeu branco isso é um traço não é por acaso que somos um dos últimos países do mundo tá certo a abolir a escravidão então é uma chaga e e e digamos assim com todo o traço progressivo por suposto pelo menos como eu leio né o furtado não era um um intelectual revolucionário nunca se pretendeu isso né mas ele tem uma contribuição pro entendimento da 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 formação da da economia e da sociedade brasileira muito importante mas ele é tributário do seu tempo né é isto coloca um um imperativo hoje né enfrentar a questão racial né sepultar o patriarcalismo e recuperar a dignidade da vida esta era uma vida verdadeiramente alto se fala muito capitalismo com sustentabilidade então por favor né a vale dizia que era sustentável a vale dizia que era sustentável nós vimos a sustentabilidade que ela nos gerou né mas nós não teremos nada verdadeiramente sustentável né e no meu entender para além do capital se não resgatarmos o sentido comunal da vida indígena a experiência negra certo das comunas negras do caso Palmares né o quilombo para citar o exemplo mais expressivo a revolta do Haiti que foi a primeira mais espetacular revolta social da América Latina da América Latina e digamos a questão feminina tá é decisivo isso e não é fácil romper com esse câncer porque nós estamos vivendo um período de expansão eu faço uso de uma categoria do Florestan Fernandes e que também foi tratada foi tematizada décadas atrás pelo Marcuse né aliás modestamente o meu trabalho é um bocado influenciado pelo Florestan Fernandes amanhã nós completaríamos cem anos completaremos cem anos fica essa minha homenagem a um mestre amigo especial eu dediquei o meu privilégio da servidão ao Florestan e ao Mesaros eu disse lá mestres e amigos os dois né o Florestan foi a lei e isso provavelmente tem a ver com a origem do Florestan filho de trabalhadora doméstica veio das chamadas aspas classes baixas entende né nós não vamos enfrentar e não teremos nada adiante se não enfrentarmos esse traço que talvez valesse a pena né Rogério até onde eu consigo acompanhar né o primeiro homem e a primeira mulher que o mundo nos trouxe foi negro eram negros era negro homem era negro as mulheres que estranho né os brancos acharem que eles são superiores entende Samuel 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 é difícil a coisa da vamos chamar da universidade né academia a universidade eu começo pelo pelo que eu acho positivo né se nós não tivéssemos as universidades públicas sido preservadas se nós não tivéssemos as instituições amanhã de manhã segunda parte da manhã eu vou fazer uma live para junto com da Fiocruz com os diretores presidentes da Fiocruz trabalhadores uma coisa que acho que eles estão enfim como é que vão trabalhar nessa fase que entramos agora é home office é trabalho digital como é que se deve pensar no mundo do trabalho a Fiocruz se nós não tivéssemos a Fiocruz né que perspectiva nós podíamos ter de sair dessa pandemia ou outras instituições similares eu estou pegando algumas emblemáticas então por um lado eu acho que essa pandemia e esse culto do da ignorância e do obscurantismo levado à inésima potência onde o legal é ser boçal né não fossem as universidades públicas instituições públicas de ciência nós estaríamos provavelmente hoje não com 80 mais de 80 mil mortes mas mais perto de 200 mil mortes entende nós não falamos aqui dos Estados Unidos aliás eu quero deixar uma pista interessante que para meu juiz é interessante né a tragédia norte-americana tem só um resultado por enquanto que é um resultado extraordinariamente positivo até agora é preliminar o Trump está 15 pontos abaixo do seu oponente eu não vou nem discutir quem que é né porque não é esta questão é outra questão se o Trump for derrotado nos Estados Unidos esta contra-revolução preventiva esta é a categoria do Florestan e que o Marcuse também falava na contra-revolução esta contra-revolução vai sofrer uma derrota vai começar a sofrer uma derrota muito violenta porque o Trump tem um papel decisivo né para a impulsão da extrema direita e para a fascistização do mundo vir o caso brasileiro tá agora né tinha um presidente do Corinthians a quem gosta de futebol eu só falo do Corinthians eu começo a sorrir entende eu não preciso nem imaginar que time que eu torço né que ele era rico e ignorante eu costumo brincar que são categorias que frequentemente caminham em bom paralelo entende né caminham em bom paralelo né e ele dizia né que a faca tem dois legumes tá certo ele era ignorante de origem espanhola e burro mas rico e ele não sabia que a faca tem dois gumes então ele falava é uma faca e os dois legumes né a academia é uma faca com dois legumes entende para dar um pouco viu um pouco de humor né daí ninguém é de ferro né senão fica difícil né o primeiro legume o primeiro ponto do legume ruim da universidade pública é que ela foi brutalmente atingida pelos interesses privatistas brutalmente atingida há muitos setores dentro das universidades públicas que hoje dependem da sobre remuneração que vem da pesquisa privada entende para muitos setores e eu não estou falando da Unicamp eu estou falando em geral né não sou estudioso de universidade mas ao mesmo tempo não sou estudioso de universidade mas comecei da universidade em 76 quantos anos dá 76 86 96 2006 2016 24 44 anos é isso então dá para eu falar alguma coisa de alguma coisa que há 44 anos eu 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 vivo né bela dois o desencanto entende o desencanto seria uma discussão muito complicada e longa não vou fazer aqui mas aquela máxima da Margaret Thatcher Dere's Do Alternative ela foi poderosa eu não imaginava francamente né eu fui pesquisador na universidade de Sunsex a convite do Steven Mesaros em 1997 98 pude estudar com um pouquinho mais de profundidade o exemplo a experiência neoliberal inglesa a Margaret Thatcher dizia que o projeto da sua vida era fazer com que cada indivíduo se tornasse um capitalista tá certo mesmo que pequeno você teria uma pletória de capitalistas esparramados todo mundo querendo investir e acumular e eu não imaginava que o neoliberalismo pudesse ter sido tão poderoso tá certo como foi digamos nesse período mais recente né mas ao mesmo tempo a pandemia aquele mito para dar uma ideia esse mito do empreendedorismo do empresariamento individual do burguês de si próprio para usar os meus termos lá no privilégio da servidão é o burguês de si próprio e o proletário de si mesmo essa é a realidade e essa ideia que é minha eu tirei do Marx quando ele fala lá do salário por peça que ao mesmo tempo ele é ele sonha em ser capitalista mas ele pratica uma forma que é ideal para o capitalismo que é o salário por peça aliás olha as similitudes que há entre o salário por peça e os entregadores entende os entregadores no salário por peça também você não tinha nenhuma regulamentação do trabalho porque era uma relação tá certo a margem de qualquer relação protetora do trabalho e a universidade pública ela pagou esse preço entende o desencanto a privatização uma quer dizer a derrota do chamado leste europeu do mundo socialista eu já disse que eu não eu não entendo que nem a União Soviética nem os países do leste europeu e nem a China hoje é muito difícil caracterizar a China hoje posso depois voltar numa pergunta não sei mas eu vou contar uma passagem para vocês para encerrar para levar um momento de afetividade aqui e no meio uma coisa de conteúdo a primeira e única vez que eu fui a China eu acho que foi em 2015 um grupo de intelectuais especial nós vamos fazer várias conferências era um ano que estava se comemorando a discussão sobre Marx e lá fomos vários no Brasil eu era o único mas estava Michel Levy foi Gili Berascar também o Domenico Lossurdo Marcelo Musto para lembrar alguns nomes que a gente circula aqui e eu lembro que nós fomos jantar no dia seguinte que nós chegamos lá em Xangai nós fomos jantar no centro da cidade a convite dos professores chineses estava um dia assim nublado na China e nós estávamos à beira do rio no restaurante à beira do rio e eu fui fazer uma caminhada com o meu querido amigo que já se foi também o Domenico Lossurdo tinha muita admiração por ele intelectual acho intelectual brilhante brilhante de uma cultura vastíssima e a gente era muito amigo por vários motivos dessas minhas idas a Itá eu que apresentei os livros do Domenico para Boitempo enfim muita coisa rolou nessa história e olhando nesse rio nós estávamos do lado daquele rio não lembro se é o rio amarelo ou o rio vermelho não lembro como é que fala em chinês não lembro agora do outro lado do rio só tinha aquelas coisas espetaculares como se tivesse em Londres em Tóquio Tóquio eu não conheço estou falando só pelo que eu vi em cinema documentar Londres Tóquio Roma Milão Nova York Washington aquelas marcas todas as grandes marcas do mundo estavam lá todas as grandes IBM Toyota todas Google todas eu lembro de um prédio que era imenso onde toda a lateral do prédio é como se fosse uma TV de plasma aquela coisa que você não vê em qualquer e você não vê nessas cidades que eu citei aqui com essa pujança eu brinquei com o Domênio eu tinha liberdade o Domênio o Lossura era mais velho que eu mas eu tinha uma certa liberdade muito respeitosa com ele eu brinquei com ele e falei Domênico se isso for o socialismo nós estamos fritos eu sei que a visão dele era oposta da minha era uma brincadeira ele me respondeu assim Ricardo ele falava assim muito Ricardo eu sou no status quo eu estive aqui em 1960 70 isso aqui era tudo campo não tinha nada olha que maravilha que maravilha que isso empregamos quantos milhões de trabalhadores estão empregados aí eu falei bom o respeito que eu tinha por ele que era recíproco também eu sei que ele gostava de mim e a gente parou a brincadeira por aí porque aquilo para o Domênico Lossurdo é socialismo aquilo para mim não é socialismo é simples assim agora porque aí é uma outra discussão o que eu quero dizer com isso nós perdemos muito quando houve a debacle do leste europeu ganhou muita força a tese de que o socialismo acabou bom eu vou fazer só mais uma provocação acho que vai ser a última viu Dari mas eu acho que o socialismo não acabou porque ele não começou é vontade então para discutir isso um dia para valer o socialismo não acabou porque ele não começou sabe por que uma revolução socialista e houve várias a primeira foi a mais majestosa de todos foi a comuna de Paris mais majestosa né tá uma revolução socialista não significa a instauração do socialismo entende o Marx dizia e o Engels na ideologia alemã para citar esse texto que o comunismo desenvolvido no âmbito local tá impossibilitado porque o processo de revolução deverá ser como foi o capitalismo histórico universal ou seja ele vai se esparramando se não houver essa expansão isso é claramente assim colocado pelo Marx e pelo Engels da ideologia alemã se não houver a expansão histórico mundial volta a imundícia anterior eu não leio alemão mas os que leem alemão dizem que não é bem imundícia que eles falam é um pouquinho uma palavra mundialmente conhecida em qualquer lugar do mundo que você fale todo mundo vai entender o que é até os ingleses entendem quando a gente fala o que eles chamam de city de chit a gente fala em português do nosso modo volta a merda anterior entende ou seja o socialismo é um processo histórico mundial dizem o Marx e o Engels muito antes da revolução russa acho que o Lenin tinha consciência disso o Trotsky claro a consciência disso a Rosa Luxemburgo tinha consciência disso a revolução russa era ponto de partida a expressão inclusive é do Marx é ponto de partida do debate do Marx com a Vera Zazulich e os populistas russos a revolução russa é ponto de partida da revolução do oriente procedente foi a estalinização e a contra-revolução russa como é que chama como é que chama como é que chama aquela fase isso lembrei Stalin tem mutantes mutantes uma coisa semelhante tem certa similitude a era do Termidor na França o estalinismo marca uma contra-revolução dentro da revolução russa e aquilo só sobrou do domínio do Stalin que se consolida no final dos anos 20 depois de ter Lenin já estava morto como sabemos e o Trotsky já estava fora da União Soviética a debacle soviética no 1989 90 91 e do leste europeu tudo isso trouxe muito desencanto para muitos setores da universidade eu diria especialmente das ciências humanas que reconheceram que o capitalismo enfim era vitorioso não é essa a minha opinião eu espero Samuel ter te dado pistas para você entender porque que a academia é uma faca com dois legumes está obrigado Ricardo vamos lá vamos lá para um pouco mais rápido aqui né Ricardo agora se você fizer mais eu sabe o que eu vou te pedir você faz uma pergunta eu respondo em um minuto porque se eu começo a falar aqui eu depois a garganta arrebenta tá então eu topo sim eu faço mas aí faz uma eu faço faz outra se houver uma ou se houver mais questões eu eu respondo na lata que assim eu não demoro tá bom tá bom então tem três questões aqui vamos lá então vamos lá o Zé Renato boa noite eu sou o Renato aluno do CESIT e a a minha pergunta é relacionada com a última parte da aula que foi citada a questão da informalidade até dialogando com o Dari uma projeção até 60% que pode chegar é uma brincadeira é uma brincadeira leva isso o que vale aqui é a ideia é a ideia é claro que é claro por isso que eu brinquei com o Dari eu não sei nada eu não sei nada de números entende eu sou um horror para números meu pai decorava todos os números do mundo acho que é freudiana a minha 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 antitética eu não sei nada de número entende tá ok então e antes foi também citado que o desemprego a matéria que você colocou o desemprego informal informal quer dizer eles colocaram a matéria que a informal a informalidade diminuiu só que na realidade aumentou o desemprego dentro da informalidade que é essa dimensão aí entre as áreas que tem da informalidade inclusive que a gente pode colocar até a viração né que a pessoa tem que se virar na informalidade para poder sobreviver inclusive sobreviver nessa situação é muito difícil porque quem vive na periferia sabe que mesmo informalmente você não vai conseguir lavar carro você não vai conseguir ser ajudante de pedreiro você não vai conseguir ser ajudante de pintor encanador porque a informalidade é tão alta que nem nessa nessa condição a pessoa consegue se empregar inclusive hoje a gente vê até carrinho ou catadores de reciclagem em excesso por falta de opção de trabalho de tão dramática que é a situação só que a minha pergunta é o seguinte nesse cenário de desemprego de informalidade qual o papel do sindicato ou de que forma o sindicato vai se colocar nesse cenário será que ele vai ele vai compor um espaço com os movimentos sociais com a revolução feminista como foi dito movimento negro ou MTST qual será o lugar dele nessa reconfiguração do mercado de trabalho é essa a questão que eu queria colocar assim debatei mais sobre essa situação legal Zé Renato eu também vou tentar aqui infelizmente a tua questão é muito importante eu vou dar uma ideia central porque se não eu vou falar cinco minutos cada questão e vai estourar o nosso tempo tá certo e amanhã a minha jornada vai começar lá na Fiocruz antes das dez vamos ver se eu consigo fazer tudo o que tem que fazer hoje ainda o que tem que fazer amanhã os sindicatos vão ter que fazer o que fizeram no século XIX para o século XX se reinventar o século XX o século XIX os sindicatos tinham um desenho muito de sindicatos da manufatura da pequena manufatura da oficina né e de repente de repente com a viragem do século e toda a expansão do capitalismo norte-americano do taylorismo do fordismo né surgiu o operário massa classe trabalhadora concentrada e ampliada e os sindicatos tiveram que se reinventar não foi fácil não foi rápido mas se reinventaram né claro que as mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho são muito profundas né eu indiquei pistas disso no adeus ao trabalho a mostrar alguns desafios dos sindicatos noventa e cinco tá e sei lá dois mil e dezoito ou seja sei lá quantos anos depois trinta anos depois quase né no privilégio da servidão tem um capítulo que eu digo assim há futuro ainda para os sindicatos né eu acho que há futuro acho que é muito importante separar né o joio dos trigos tá certo ou os trigos do joio né eu o Hayek dizia claramente no caminho da servidão né que o sindicato é um inimigo para o neoliberalismo então há uma carga muito pesada para poder digamos assim criminalizar todos os sindicatos como sendo né corruptos um bando de privilegiados né de tal modo que a classe trabalhadora jovem e nova não queira aproximação com o sindicato. Está muito interessante, por exemplo, porque os e as entregadores e entregadoras estão percebendo agora que algo tem que nascer da organização coletiva deles, da auto-organização coletiva que eles estão ensaiando. Eu tenho debatido, nas últimas semanas, intensamente com vários deles, do país inteiro, em alguns casos de fora do país também. E, muitas vezes, alguns eram mais refratários ao sindicato, hoje são menos, outros continuam sendo. Não, nós não queremos um sindicato. Eu lembro que quando eu conversei com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de Campinas, ele disse que tem uma associação, mas não é sindicato. A primeira coisa que ele falou, nós não queremos sindicato. Sindicato, não. Os sindicatos vão ter que se reinventar, readquirir o seu caráter de classe. O sindicalismo brasileiro sofreu muitas oscilações nessas décadas. E muitos desses setores perderam a sua dimensão de classe. Agora, dizer isto, tem um segundo problema muito importante. Entender, o que eu chamo, a expressão é minha, a nova morfologia do trabalho. Não é que a classe trabalhadora acabou, mas a classe trabalhadora hoje é muito diferenciada. Para dar um exemplo elementar, tem segmentos, setores da produção, que a classe trabalhadora é inteiramente feminina ou feminina e negra, e nos sindicatos tem homens e brancos dirigindo. Quer dizer, alguma coisa de estranho no reino que não é a Dinamarca. Alguma coisa de estranho. Eu vou ter que ser reinventado. Eu nunca disse, porque não penso isso, o meu primeiro livro, acho que ninguém sabe disso aqui, fica uma confissão, a gente vai ficar dando... O meu primeiro livro chamou-se O que é o sindicalismo? Ele da coleção da Brasiliense. Me obrigou desde cedo a mergulhar nesse tempo. Os sindicatos, desde os primeiros sindicatos, trade unions na Inglaterra, até o nosso período mais recente, eles têm sofrido muitas mutações. Eu acho que ajudaria muito aos sindicatos, hoje, fazer o que os movimentos sociais fizeram 30 anos atrás, na década de 80. Os movimentos sociais aprenderam muito com o novo sindicalismo. Não posso desenvolver isso aqui, porque não dá tempo. Hoje, talvez, seja muito importante os sindicatos começarem a aprender um bocado com os movimentos sociais. Mas eu nunca disse que os sindicatos iriam desaparecer. Enquanto houver capitalismo e exploração do trabalho, você vai ter formas de organização sindical. Eu vi hoje, por exemplo, que numa das negociações de uma unidade da Ford, acho que é de Camaçari, foi decisivo o papel do sindicato para impedir uma demissão em massa. Porque os trabalhadores metalúrgicos, ou as trabalhadoras metalúrgicas, os trabalhadores e as trabalhadoras bancários, nós, professores e professor, nós sabemos que, se a gente não tem o nosso sindicato, fica tudo mais difícil. Mas há um conjunto novo de categorias que o sindicato vai ter que se reinventar. Último exemplo. Quando nasceram os metroviários, que é uma categoria relativamente recente no Brasil, não tinha sindicato de metroviário. Inclusive, tinha gente que propunha, lembra, Dari? Eles vão ser representados pelos ferroviários. Não, não, não. É diferente. Nós não somos ferroviários. Há especificidades. E criaram e foram criando os seus sindicatos. Motoboys. Há muitos sindicatos de motoboys no Brasil que foram criados, inclusive porque tem regiões do país onde o táxi é motoboy. Taxista é motoboy, especialmente quando você vai para os rincões. E algumas experiências em Salvador tinham uma importante. São Paulo também, se bem que eu lembro que em Salvador era bastante combativo, há muita coisa que vai ajudar os entregadores a fazerem hoje. É essa pista que eu te dou. Segunda, Dari, falei um pouquinho mais do que eu queria, mas na segunda eu vou ser mais rápido. Essas perguntas são muito importantes. É difícil responder numa frase. É verdade. Ludmila. Quem é agora? Ludmila. Ludmila. Não, te agradecer pelas suas reflexões muito importantes aí para nós. E, bom, dado o horário, vou te fazer uma questão que, na verdade, é a questão que estrutura a forma como eu, Dari, desenhamos essa disciplina. Então, se você quiser dar pistas para nós, porque eu sei, pelo adiantado da hora, essa conversa poderia ir longe, mas que relação você faria, que pistas você nos traria para a gente entender a relação entre essa nova morfologia do trabalho e as bases sociais do bolsonarismo? quer dizer que, para onde a gente olha para o mundo do trabalho, para a gente conseguir levantar a hipótese e compreender melhor o que nos levou até aqui? Que relações a gente pode traçar? Olha, Ludmila, não é uma questão simples. Eu sei. E mais do que isso, uma coisa é eu ter o cheiro do que é o bolsonarismo, que, aliás, é bem fétido. É bem fétido. Outra coisa é pesquisa. De quem? De quem? Quais são as bases do bolsonarismo? Mas eu vou dar um exemplo que talvez possa ajudar como ponto de partida, que é o máximo que eu conseguiria ir, até porque eu teria que pensar mais e mais tempo. Nessa categoria que eu estou pesquisando, que o meu grupo está pesquisando, nós vamos publicar agora em... Aliás, tem um artigo teu no livro Indústria 4.0, trabalho uberizado, vai sair agora entre setembro, começo de outubro. Nós privilegiamos em alguns dos textos a discussão do trabalho uberizado ou do trabalho das plataformas, está certo? Que é a pesquisa que eu estou fazendo com o MPT, agora entrando no segundo ano aqui de Campinas, MPT de Campinas. Deu para perceber que muitos desses trabalhadores, até no grupo antifascista, tem bolsonarista. Entende? Eu lembro que num depoimento que eu coletei, está certo? A pessoa justificava que participava do movimento antifascista, e aí numa conversa, mas em quem você votou? No Bolsonaro. Mas você se arrepende? Não. Ele fez muita coisa errada, mas eu não me arrependo. Bom. Eu acho, Ludmila, que então, para enfrentar essa questão, mas eu não vou longe agora, até porque a minha posição é bastante conhecida, a este ponto, e não é o caso agora de aprofundar. o desencanto com o MPT. Um. Só vou listar o desencanto com o MPT. Exemplo, professor, para não parecer que é, porque uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu analiso. Se o meu trabalho não tem respeitabilidade, ele vira... Lembra que eu dizia, o jornal no dia seguinte serve para embrulhar peixe. O livro que envelhece não tem segunda edição. Eu posso dizer que estou feliz nesse sentido, porque os meus livros eu fico... Eu conto as dezenas das edições, sem nenhum alto... Não, porque eu sei dos meus limites, eu sei o que eu sou incapaz de fazer, o que eu ignoro, mas, neste caso, é importante dizer isto. Muito bem. Eu penso que, no caso... Lembra que a eleição da Dilma, que ela ganhou em... 16, né? Foi 15 ou 16 a segunda eleição? A eleição, o segundo... 14. 14, né? O PT perdeu no ABC. Entende? O PT perdeu no ABC. O Aécio teve mais votos. Eu não lembro se na totalidade do ABC, agora ou se parte da cidade... Quer dizer, é uma coisa... Na época, a gente falou, mas o que está acontecendo? Entende? Dois, eu acho que o bolsonarismo, ele jogou... No início, ele mostrou o Bolsonaro. Não sei como é que é. Eu chamo... Com hífen. É um governo de tipo lumpen. Tá? Com hífen. A expressão também é minha. Tá? Governo de tipo lumpen. Em outro dia, eu explico. Mas é mais ou menos óbvio para quem conhece essa literatura. A minha expressão aqui é muito 18 Brumário, mas de modo livre, né? O Bolsonaro soube canalizar todo o ódio contra o PT, que foi midiático, a mídia inteira. Você pode ser crítico do PT, pode ser crítico dos governos do PT, mas você ligava qualquer rádio, que você pegava, às vezes, o ônibus que leva para São Paulo, estava ligado lá, aquela coisa horrorosa da mídia, o PT que criou a corrupção, o PT corrupto. O Bolsonaro conseguiu capturar este ódio e se mostrar para as classes populares como candidato contra o sistema. Você lembra quantas vezes ele dizia que ele era contra? Você conhece a Chá? Você consegue, Ludmilla, indicar um nome nas eleições de 16 que dizia que era o candidato contra o sistema pela esquerda? Não. A esquerda está querendo civilizar o incivilizável, entende? Claro, estou aqui reduzindo, viu, Dari? Um outro debate, depois de voltar. O Bolsonaro conseguiu captar o ódio das direitas, classes médias reacionárias, a segurança que ele dava à burguesia quando ele fechou a aliança, porque a burguesia não fecharia com o Bolsonaro, sem o Guedes. Por quê? Porque o Bolsonaro, lembra? O Bolsonaro tinha uma trajetória de nacionalista de extrema direita. Eu acho que é aí que está o encanto ou o apoio que o Bolsonaro ainda preserva em setores das classes trabalhadoras. O ódio ao PT, a ideia falsa, por suposto, de que o PT criou a corrupção no Brasil. Agora, se o PT tivesse, talvez, mais abertura, ele faria o que ele justamente exigia do PCB, o PT, nos anos 78. O que o PT pedia para o PCB em 68? Uma autocrítica profunda do seu passado reformista. Será que o PT não errou nada? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque durante 20 anos eu militei no PT. E intelectual neutro aqui, e outra, não foi o único partido. Ou seja, eu não sou intelectual. Eu posso ter todo o gostar e me inserir na vida acadêmica, gosto da vida acadêmica, me identifico com a universidade pública, adoro o meu trabalho, a minha profissão, a interação com os alunos para mim é vital, mas a minha vida não se resume aos muros da universidade. Eu te dou essas pistas para pensar. Ou seja, e por onde que você engata, então, um desmanche do bolsonarismo? Nas classes populares, eu acho, mas aí é intuição. Os setores populares não são fascistas e de extrema direita. Entende? É diferente. A ascensão do nazismo e do fascismo só foi possível na Itália e na Alemanha, e aonde mais ele se expandiu, com enorme, digamos, desastre social e desespero social. Nós chegamos perto disso e isso justifica o Bolsonaro. No contexto que foi da vitória do Trump e dos equívocos que as esquerdas todas cometeram. Não seria difícil, mesmo sob as condições que tivemos, da esquerda ter derrotado o Bolsonaro. Talvez tivesse sido o primeiro momento em que o PT defendeu durante décadas e praticou uma abertura, uma aliança com a extrema direita, inclusive. Claro, nós conhecemos o Maluf, eu não estou criticando, eu estou só citando aqui, porque, ó, naquele momento da eleição do Bolsonaro, era possível pensar numa frente, digamos assim, antifascista e do centro-esquerda para a esquerda, para derrotá-lo eleitoralmente. É incapacidade absoluta. Por que incapacidade? Bom, aí é outro debate, não vou fazer agora. Não sei se te ajudo, não é fácil essa pergunta, mas eu acho que... Outro dia saiu no jornal Valor, não sei se você viu, uma pesquisa ampla sobre o que pensa o eleitor do Bolsonaro. Está certo? E, é claro, é muito diferente, pelo que a minha intuição diz, que se passa nas classes populares. Muito ex-militante do PT votou no Bolsonaro, é muito impressionante, como nos Estados Unidos, está certo? E como agora na Inglaterra, quantos militantes do velho Labour Party votaram no Brexit? Entendeu? Bom, acho que já falei demais. Dari, obrigado pelo convite. Ludmila, obrigado. Então tá. Quisemos um pouco de dizer obrigado a todos e todas que nos assistiram. Eu mando um beijo especial aqui para a professora Cláudia Mazzei Nogueira, minha companheira de 20 anos, que eu não vejo há quatro meses, só pela via digital. Um beijo para ela, um beijo para todas que estão nos vendo aqui, um abraço para todos que estão nos vendo, e nossa luta continua. Exatamente. Tchau, Bolsonaro, fora Bolsonaro, e a veremos de... A Comuna de Paris tinha um lema, não se assustem não, mas era assim, nós temos que... Como é que era? Estamos aqui pela humanidade. Nós devemos fazer todas as nossas batalhas daqui para frente pela humanidade. É simples assim. E, naturalmente, é nesse sentido que eu joguei esse debate para que a gente possa refletir, pensar e debater livremente. Meu caro amigo, mais que querido Dari, tá bom? Agora nos resta em jantar. Por sorte, eu caprichei no almoço hoje, então está na panela, o meu jantar é só esquentar, senão estaria frito. Entende? Tá bom. Tá ótimo. Ricardo, nós que agradecemos imensamente a sua disponibilidade, essa aula magnífica que você nos proporcionou, trazendo muitas reflexões para a gente pensar a nossa realidade social. Só lembrando que nós estamos ainda correndo riscos. Parece que não tem limites essa ideia de querer criar um mundo muito favorável só ao capital. O Guedes, essa semana, veio falando de zerar o marco da nossa regulação e pagamento por hora, sem nenhuma proteção social. Claro que não apresentou a medida, mas trouxe esse gogó. É o gendarme é o gendarme das experimentações do capital. Entende? Exatamente. Esse é o verdadeiro gendarme. Exatamente. É o verdadeiro gendarme. E aí mais um desafio que a gente tem para enfrentar e resistir. Mas é isso. Estamos aqui nessa nossa batalha para salvar a humanidade ou para mudar essa realidade. Então, muitíssimo obrigado, Ricardo. Foi fantástico aqui poder contar contigo. Fico muitíssimo feliz de ter feito a aula conosco e ter proporcionado esse momento de discussão aqui com nossos alunos. Então, quero agradecer também a todos os que nos acompanharam na live. A Ludmilla, que é a nossa grande companheira aqui na disciplina, ajudou a organizar, fez os cartazinhos. Foi a Ludmilla que fez, viu? Obrigado, Ludmilla. Está uma nota 10. Obrigado. E dizer que é uma satisfação também, né? Cláudia, conosco aqui, uma satisfação. Valdete, fazia tempo que não falaram com a Valdete. É uma abração grande para a Valdete também. Acho que ela já desconectou, mas fica a nossa lembrança. Não, estou aqui. Estou aqui firme. Então, aparece aí um pouquinho só para dar boa noite. Ouviu? Espera aí. Está ótimo. Apareceu? Legal, Valdete. Um grande abraço. Um beijo grande. Nossas lutas continuam. Obrigada pela aula. Isso aí. Tchau. Foi ótimo aqui, Valdete. O Eloane também, um abraço, querido amigo. O Eloane também. Um abraço enorme para o Eloane, amigo querido, especial. Que delícia, né? Que bacana. Que delícia. Foi legal também isso, né? E o Ricardo... Foi dado um pouco de ânimo também para a gente tratar questões duras com um pouco de... Amor e afeto. Apoio e afeto. Então, um abraço grande para todo mundo. As lutas continuam. Até uma próxima. Ludmilla, obrigado. Dari, obrigado. Valdete, para todos que nos assistiram, tiveram paciência e aguentaram até agora. Até uma próxima, tá? Valeu. Valeu, Valdete. Também. Está ótimo. Até. Beijo. Beijo para você, Valdete, também, aqui, filme. Tchau. Tá? Então, vamos lá. Tocar. É isso, né, Ludmilla? Ah, esqueci. Tem a semana que vem tem a Filtran, né? O último. Tem. Os seminários essa quinta já, né? Oi? É já quinta-feira, os quatro lá. Tá. Tá. Vamos organizar no chat lá, né? Boa noite, Leonada. Boa noite ao pessoal aqui também, que nos ficou acompanhando. Sim. Mas eu vou lá. Vou querer jantar também e tenho que preparar um negócio para amanhã. Boa noite, Valdia, também. Boa noite, Valdete, Marcelo, Zé Renato. Cecília, valeu. Até mais, então. Boa noite. Tchau, tchau. Ah, Ludmilla. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.